falar duas coisas prévias, né, a primeira delas tem a ver com a lógica do nosso curso, né, na primeira e na segunda aula a gente bolou aí uma fala e um percurso sobre filmes que são mais conhecidos, né, que são mais frequentados, e a gente esperava ou espera que vocês já tenham ouvido falar de alguns desses filmes, principalmente nessas duas primeiras aulas, né, as aulas seguintes, né, hoje, amanhã e sexta, a gente vai falar sobre uma filmografia um pouquinho menos conhecida do que os filmes citados nas duas primeiras aulas, tá, imagino que alguns de vocês conheçam O Bandido da Luz Vermelha, que vai ser um dos temas da nossa aula de amanhã, também é um filme bem conhecido, mas os outros filmes, eles são um pouquinho menos conhecidos do que os filmes citados, principalmente Terra em Transe, Deus e o Diabo na Terra do Sol e Vidas Secas, tá, é, isso é uma coisa. A outra coisa, ela tem um pouco a ver com o propósito da aula de hoje, aí sim, né, a ideia da aula de hoje é falar sobre a cidade de São Paulo, ou melhor ainda, né, sobre os processos de estilização da cidade de São Paulo, né, como que a cidade de São Paulo foi estilizada, se tornou um objeto cinematográfico. E é interessante pensar, portanto, que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre imagens do espaço público, né, ou melhor, sobre a tensão entre as imagens do espaço público e as imagens do espaço privado. É importante a gente pensar nisso e refletir, talvez uma coisa que a gente pode pensar mais no final da aula, sobre em que medida o espaço público tem um aproveitamento e uma estilização hoje em dia. Se vocês forem pensar, né, é, uma, talvez o produto audiovisual mais comentado do Brasil nos últimos, nas últimas semanas, né, que é o Big Brother, ele é um produto elaborado num espaço, não é um produto elaborado no espaço público, né, aqui ele é um produto elaborado em estúdios, né, numa casa fechada, né, com atores que ficam, com atores, né, com personagens, atores, sei lá a palavra que usar, que ficam lá o tempo todo, né, mas é uma filmagem em estúdio. Acho que a gente pode pensar um pouquinho sobre a questão do uso do espaço público e da filmagem em estúdios a partir dessa, da proposta da aula de hoje, então é um convite aí pra gente pensar sobre isso. Aliás, um outro exemplo, além do Big Brother, né, a indústria da pornografia, ela é, em geral, mas não sempre, né, uma indústria muitas vezes ligada a estúdios também. Né, mas essa é uma outra discussão que a gente não vai fazer aqui. Bom, o que eu queria, então, comentar hoje com vocês? E aí eu vou compartilhar agora sim a minha tela. Pronto. Vocês conseguem ver minha tela compartilhada? Sim, Vitor. Beleza, valeu. Bom, a partir de agora eu não vejo mais ninguém, né, e eu queria, bom, o tema da aula de hoje, de hoje, né, é o cinema paulistano moderno, né, e se eu não me engano, no programa, quando a gente fez o programa do curso, apareceu o cinema paulista moderno, mas talvez a gente devesse ser um pouquinho mais preciso e falar em paulistano mesmo, concentrado na cidade de São Paulo, tá? E a ideia, né, é refletir sobre esse cinema que tematiza e que estiliza a imagem da cidade de São Paulo e que, às vezes, tá no fio da navalha entre o que é moderno e o que não é moderno. Então, quando, na primeira aula, a gente trouxe, né, a proposta e falou, olha, a gente vai priorizar o cinema moderno, hoje é um dia em que a gente vai chegar um pouquinho mais numa fronteira, ok? A gente vai falar, basicamente, principalmente dois filmes, um deles é bem duvidoso chamar de moderno, tá? Essa imagem que vocês estão vendo aqui à direita, né, não tá escrito Brasil, tá escrito Brás, né, é uma imagem de um filme chamado A Dama do Cine Xangai, é um fotograma do filme A Dama do Cine Xangai, um filme de 1987, do Guilherme de Almeida Prado, e uma das propostas é pensar na permanência de um certo jeito de olhar para a cidade de São Paulo, que começa a partir do momento que a gente vai trabalhar aqui, nos anos 60, né, e prossegue até talvez os anos 80, talvez os anos 90, talvez até hoje, não sei. Essa é um pouco a proposta para a gente pensar. E aí, antes de começar a falar sobre o tema mesmo, né, sobre a estilização da cidade de São Paulo, eu acho só que vale um comentário, né, porque como esse é um curso online, a gente passou a ter um fenômeno diferente, né, que é o fato da gente lidar com pessoas que não são de São Paulo, né, isso é uma vantagem, digamos assim, dessas plataformas, tá? Mas, para ficar bem claro de onde a gente pensou nessa aula, né, tanto eu quanto o Luiz somos moradores da cidade de São Paulo, e ocupamos espaços bem específicos da cidade de São Paulo, né, o Luiz é um habitante da Santa Cecília, embora a gente debata um pouco aí qual é o bairro exato em que ele mora, e eu sou um habitante da Vila Mariana. Isso fala muito sobre o nosso olhar também, né, ao mesmo tempo, e essa é a única digressão mais pessoal que eu faço hoje, nós dois somos migrantes, né, nós dois viemos do interior, eu venho de Ubatúbulo e venho de Mojimi, ok? Eu vou, a partir desse, então, isso é só para vocês terem uma ideia de que, bom, a gente está falando um pouco do nosso espaço, tá, nosso com muitas aspas. Então, vamos, vou passar aqui, para voltar aqui para a minha apresentação. Então, vamos, 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 foi, beleza, e eu queria começar, na verdade, a discutir o tema da cidade de São Paulo, né, pensando na relação em geral do cinema com a cidade. O cinema tem uma relação muito forte com o espaço urbano, aliás, dá para dizer, inclusive, que o fenômeno, que o cinema é, de uma certa forma, um fenômeno urbano. Eu não lembro mais quem foi a santa alma na primeira aula que mencionou o fato de que o cinema é, ele é moderno de nascença, né, o cinema, ele é um fenômeno, né, que surge durante a Segunda Revolução Industrial. Ele é uma das inovações da Segunda Revolução Industrial. Não à toa, um intelectual brasileiro, um crítico de cinema brasileiro, que é o Paulo Emílio Salles Gomes, vai chamar o cinema de folclore industrial. O cinema, para o Paulo Emílio Salles Gomes, no século XIX, ele industrializa o folclore. A Revolução Industrial chegou num ponto, num patamar tão alto, tão avançado, que até o folclore se torna um objeto de industrialização. E a gente, inclusive, de lá para cá, pode até ampliar, né, voltando ao exemplo do Big Brother, até o banheiro virou objeto de industrialização, né, a hora do banheiro. Mas, enfim, vamos voltar aqui para o cinema que surge no final do século XIX. O cinema que surge no final do século XIX, ele é um fenômeno urbano também, porque ele se instala inicialmente em cidades. A primeira exibição cinematográfica, em 1895, ela acontece em Paris. Mas os inventores, digamos assim, daquele dispositivo de exibição cinematográfica, de gravação e exibição, os Irmãos Lumière, eram industriais de Lyon, uma outra grande cidade francesa. As imagens, boa parte das imagens que eles tomam, são imagens de Lyon. E a coisa não é diferente no Brasil também, né, rapidamente essa novidade chega ao Brasil, ainda no final do século XIX, são instaladas salas de exibição, são feitas as primeiras filmagens no Brasil, existe toda uma grande dúvida e uma grande polêmica sobre qual é a primeira filmagem, mas isso não importa tanto para a gente, é uma discussão um pouco bizantina. Mas o fato é que o cinema se instala no Brasil e, sobretudo, não à toa, na principal metrópole brasileira do final do século XIX, começo do século XX, que era o Rio de Janeiro. O cinema, ele se instala nessa cidade, sobretudo, mas também em São Paulo e outras grandes cidades, e começam a surgir imagens ou gravações ou registros dessas cidades e dos seus arrabaldes, né, o espaço suburbano, mas não vai muito além disso, inicialmente. Nesse primeiro cinema que se instala no Brasil, inclusive, isso é registrado por vários escritores, alguns escritores são muito marcados por essa experiência. Eu cito dois, aliás, dois grandes cronistas do Rio de Janeiro, do começo do século XX, o João do Rio e o Olavo Bilac. A gente conhece o Olavo Bilac como um poeta parnasiano, né, mas ele também é um cronista do dia a dia do Rio de Janeiro. E isso, inclusive, tem uma explicação até meio óbvia, né, o cinema precisa de energia elétrica para funcionar, as salas de cinema precisam de energia elétrica para funcionar, e o fornecimento de energia elétrica no começo do século XX, no final do século XIX, era praticamente uma exclusividade de cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. Não dá nem para dizer Belo Horizonte, porque Belo Horizonte não existia, no começo do século XX, vamos lembrar isso. Mas outras cidades também, né, Salvador, Porto Alegre, Recife, etc. Bom, como eu falei para vocês, não são apenas as salas de cinema que se instalam nas cidades brasileiras, mas também são produzidas imagens do espaço urbano. Então, já nos anos 10, existem várias imagens do espaço urbano brasileiro, muitas se perderam, mas algumas ainda existem. Imagens positivas, então há imagens de inaugurações, de autoridades, de eventos. Imagens negativas também, né, imagens... Muitos incêndios, né, tem uma paixão pelos incêndios. Os crimes, tem vários filmes aqui no Brasil, né, que tratam de crimes, o crime da mala, os esquartejadores, etc. Ao mesmo tempo, começam a surgir, já no começo do século XX, algumas imagens que vão enfatizar a natureza do Brasil. É o que, mais uma vez, o Paulo Emílio Salles Gomes vai chamar de berço esplêndido. Imagens que vão valorizar as riquezas do Brasil, a natureza do Brasil, né, como que numa espécie de uma ficção compensatória. Olha, o Brasil tem florestas, grandes florestas, né, uma compensação pela miséria brasileira. Esse tema não é do Paulo Emílio Salles Gomes, e não é o exclusivo do cinema, isso tem uma tradição literária, né. A literatura compensatória, né, que valoriza e enfatiza a natureza brasileira, né, isso está no nascimento da literatura brasileira. Se vocês pegarem, por exemplo, a formação da literatura brasileira, o livro do Antônio Cândido, de 59, esse elemento é central. Mas, mais uma vez, essa valorização da natureza, da exuberância das florestas, também é um fenômeno urbano, também é uma preocupação urbana. Com o tempo, né, e com o desenvolvimento das tecnologias, as câmeras vão um pouco mais longe, tá. As câmeras, elas vão para o interior do país, para o sertão. E sertão não no sentido específico do sertão nordestino, mas o sertão no sentido amplo, que a gente usa, por exemplo, a palavra sertanista, o interior do país. Não à toa, em paralelo, há o surgimento do próprio sertanismo, né. Pensem, por exemplo, na figura do Rondon, Cândido Rondon. A figura contemporânea aí, dos filmes que são feitos no sertão brasileiro. E essas imagens do sertão, não mais, então, associadas às florestas, mas ao interior do Brasil, às populações do interior do Brasil, vão gerar reações negativas. Eu dou dois exemplos para vocês. Um intelectual muito importante, nos anos 20, no Rio de Janeiro, chamado Oliveira Viana, fica escandalizado com as imagens de um Brasil pobre. Um Brasil pobre, né, e um Brasil mais negro também. Alguns anos depois, nos últimos anos do cinema silencioso, um importante diretor de cinema, chamado Humberto Mauro, começa a produzir alguns filmes na região de Cataguases, na zona da mata de Minas Gerais. E o Humberto Mauro começa a lançar os seus filmes no Rio de Janeiro. E os críticos do Rio de Janeiro, os críticos da revista Cinearte, que é a grande revista de crítica de cinema do começo dos anos 20 no Brasil, criticam os filmes do Humberto Mauro porque ele desperdiça o seu talento filmando o sertão, filmando a zona da mata de Minas Gerais, enquanto ele poderia filmar o Rio de Janeiro, celebrar o espaço urbano. Gente, eu já levei uma bronca do Luiz aqui porque eu estou mudando a tela toda hora, tá? Eu vou parar, é um tique, meu. Parei. E então, esses críticos da revista Cinearte, eles vão defender uma celebração da cidade. A cidade é o espaço que tem que ser celebrado. Não à toa, em 1930, depois de fazer uma série de filmes em Cataguases, Humberto Mauro desce a serra e filma um filme de celebração da modernidade, chamado Lábios Sem Beijos. Celebração das mulheres modernas, dos carros. Estou simplificando muito o filme, claro. Na mesma época, praticamente, em São Paulo, também há um filme de celebração que também tem uma série de complexidades, que é São Paulo, Sinfonia da Metrópole. Um filme de 1929, dirigido por Adalberto Chemene e Rodolfo Lustig. É o filme que aparece aqui embaixo, no canto inferior esquerdo. Bom, mais uma vez, então. Vocês estão percebendo que a preocupação com a celebração da natureza ou a preocupação negativa com as imagens do interior do Brasil são fenômenos urbanos. E, ao mesmo tempo, é importante lembrar que a distinção entre cidade e campo tem uma certa fluidez. Então, muitos filmes urbanos, eles vão ser carregados de elementos rurais. Existe uma tradição, inclusive, no Brasil, de filmes que tematizam pessoas caipiras que chegam na cidade. Migrantes da zona rural que chegam na cidade. Por exemplo, um filme que hoje é perdido, mas que é muito citado, um filme chamado Nho Anastasio Chegou de Viagem, de 1908. O primeiro filme, um dos primeiros filmes sonoros, Acabaram-se os Otários, com Genésio Arruda, é de 1929. Boa parte dos filmes do Mazaropi, gente, o Mazaropi, ele é associado com o Caipira, mas os primeiros personagens do Mazaropi são caipiras na cidade, no subúrbio. Um filme como O Corintiano, por exemplo, A Carrocinha, Sai da Frente. É o corintiano, ele vive em São Paulo, não tem jogos do Corinthians e Palmeiras no interior, nos anos 50, pelo menos. Essa tradição de filmes do caipira ou do migrante na cidade, ela vai continuar nos anos 60. Eu cito, por exemplo, A Grande Cidade, do Carlos de Egres, de 1966, Macunaíma, de uma certa maneira, o Amuleto de Ogum, do Nelson Pereira dos Santos, de 1973, Estrada da Vida, também do Nelson Pereira dos Santos, Noites Paraguaias, do Aloysio Raulino, de 1982. Então, existe uma porosidade muito grande nesses filmes entre campo e cidade. E também existe, evidentemente, o caminho inverso, filmes que tematizam pessoas da cidade que vão para o campo. Um exemplo fabuloso dessa tendência é Ganga Bruta, aliás, um filme do Humberto Mauro, mais uma vez. Ele vai resolver, digamos assim, essa tensão entre campo e cidade tematizando a ida de um homem cidadino para o campo. Depois de matar sua esposa. Menino de engenho, mesma coisa, tematiza a ida de uma criança para o campo, depois que o pai dela matou sua esposa. Parece que tem um padrão, acabei de perceber. Joana Francesa, outro filme do Carlos Diegues, de 73. Enfim, percebam, então, que tem muitos cruzamentos entre campo e cidade. Mas, repito, a preocupação é eminentemente urbana. O olhar cinematográfico é prioritariamente urbano. E é claro, né, que vai, então, se formar um imaginar urbano sobre o campo. A gente viu, por exemplo, na primeira aula, a preocupação do primeiro cinema novo com o espaço do sertão. Não vamos, então, gente, a gente precisa tomar esse cuidado, né? Nelson Pereira dos Santos, Glauber Rocha, Rui Guerra, é um olhar urbano. Mas há outros casos além deles. Então, por exemplo, muito tempo antes do cinema novo aparecer, a Vera Cruz, eu vou falar um pouquinho sobre ela já já, já tematizava essa relação entre cidade e campo. Essas relações entre cidade e campo, não. Já tinha filmes rurais. Aliás, a Vera Cruz produz praticamente apenas filmes rurais. Terra é sempre terra, por exemplo. Sim, a moça, por exemplo, de 53. O primeiro filme da Vera Cruz, aliás, o Caissara, se passa em Ilha Bela, que em 1950 era um lugar muito difícil de chegar. Uma sugestão que eu faço que resume um pouco essa discussão que eu estou falando é um artigo do Jean-Claude Bernardet chamado A Cidade e o Campo. Notas iniciais sobre a relação entre a cidade e o campo no cinema brasileiro. É um texto de 1980. Então, gente, a gente, esse é o primeiro parâmetro, então, da aula de hoje. O cinema como um fenômeno urbano. Mas existe também um segundo parâmetro, um segundo problema que eu gostaria de discutir, que é o seguinte. As imagens do sertão no cinema novo começam a se esgotar. A gente já viu, por exemplo, que o filme como Os Fuzis trazia um certo esgotamento do modelo. Já haviam problemas colocados num filme bastante ambíguo que era Deus e o Diabo na Terra do Sol. E a passagem, e acontece uma passagem na segunda metade dos anos 60, uma espécie de uma revisão dos princípios do cinema novo. Aliás, a gente discutiu isso bastante ontem. Bom, mais uma vez, é importante levar em consideração um último elemento que eu queria marcar aqui, um elemento contextual, que é os anos 60 e 70 do século XX, aliás, os anos 50, 60 e 70 do século XX, são um período de intenso êxodo rural. Intenso êxodo rural. Aliás, a gente seguindo as linhas do IBGE, e agora eu vou descompartilhar um pouquinho aqui, a gente seguindo as pesquisas do IBGE, que aparentemente vão deixar a desistir, a gente vê que a inversão da relação campo-cidade, acontece nos anos 60 e 70. A partir desse momento, a maior parte da população brasileira não vive mais no campo e passa a viver na cidade. Ou seja, houve um processo de deslocamento, houve um processo de êxodo rural. O cinema não está desconectado dessa questão. Bom, de qualquer maneira, como a gente já viu, os próprios diretores do Cinema Novo começam a debater e discutir essa saturação da temática do Sertão. Eles começam a falar da saturação da temática do Sertão. E o que acontece? E aí é um debate que existe entre eles, existem textos em que eles falam sobre isso. Em 1965, por exemplo, acontece um importante evento em Gênova, a quinta resenha do cinema latino-americano. E logo que eles, vários membros do Cinema Novo vão participar desse evento. E quando eles voltam desse evento, tem um conjunto de debates que são feitos, deixa eu só apagar o chat que eu estou me... Um conjunto de debates são feitos e esses diretores vão expressar essa saturação. Então, Alex Viani, Davi Neves, Gustavo Dow, Paulo César Sarraceni, Nelson Pereira dos Santos, eles começam a expressar nessa entrevista coletiva de 65, a entrevista... A gente até pode disponibilizar essa entrevista, Luiz, porque está na dissertação do Caio, lembrei. Depois a gente coloca lá no... E é da RCB, né? Muito provavelmente, né? É da Revista Civilização Brasileira, exatamente. Nesse debate coletivo que foi transcrito para a Revista Civilização Brasileira, esses autores vão expressar justamente essa saturação e esse desejo de passar os seus filmes do campo para a cidade. Sobretudo, o Gustavo Dow. O Gustavo Dow, ele vai ser bem enfático, essa dissertação, inclusive, que a gente citou é de um pesquisador que estudou a trajetória do Gustavo Dow, e ele transcreveu alguns artigos do Gustavo Dow, que ele não tem nenhum livro publicado mais sistemático, então essa é a dissertação que acaba publicando algumas coisas para a gente. E ele vai falar justamente que este momento, 65, é o momento de passar dos temas mais simples, o sertão, isso são palavras do Gustavo Dow, tá? Claro. Para um cinema mais complexo, então, para o Gustavo Dow, o cinema novo atingiu a maturidade, já passou da adolescência, sertaneja, e agora pode abordar com maturidade os temas urbanos. A gente, os temas urbanos têm mais complexidade, e ao mesmo tempo, os temas urbanos, segundo o Gustavo Dow, tocam num problema. Por quê? Porque ao trazer a cidade para a tela, esse cinema urbano, ele vai tocar, vai mexer, vai irritar, sobretudo, o burguês, o intelectual e a classe média. Bom, e de fato, se a gente pega a produção do cinema novo na sequência, a partir de 65, existe esse deslocamento, a gente constata esse deslocamento. Um filme como A Falecida, por exemplo, do Leon Hirschman, 65, o desafio, o Luiz falou, o desafio é um filme que não, as imagens do Rio da cidade não são o centro do filme, ok, mas ele se deslocou para o espaço urbano. O circo, do Arnaldo Jabor, também de 65, um espaço urbano mais periférico, a grande cidade do Carlos Diegues em 66, etc. Mas vamos lembrar uma coisa, gente, e a gente é um pouco refém do nosso recorte aqui. o espaço urbano, ele já era tematizado por outros diretores. E eu acho importante lembrar de um diretor que tem uma importância muito grande, chamado Roberto Farias. Roberto Farias não é um membro do Cinema Novo, aliás, longe disso, tem as suas relações com o Cinema Novo, participa de uma certa atmosfera de renovação quando ele lança O Assalto ao Trem Pagador em 62. Talvez alguns de vocês conheçam o irmão dele, o Reginaldo Farias, que é um ator que fez muitos filmes e novelas na Globo. E, obviamente, o irmão está em todos os filmes do irmão, tem uma broderagem aí entre os dois, broderagem mesmo, literal, nesse caso. E o Roberto Farias é um diretor que vem do universo da chanchada e dos filmes policiais, é uma estranha articulação. E ele tem uma série de filmes que trata do espaço urbano, como Cidade Ameaçada de 59, Um Candango na Bela Capa em 61 e, sobretudo, Assalto ao Trem Pagador em 62. Esse é um filme muito impactante. E aí, bom, essa produção toda que eu estou citando, seja do Cinema Novo, seja do caso do Roberto Farias, que, aliás, faleceu recentemente, alguns anos atrás, se concentra no espaço urbano carioca, e eu gostaria, na verdade, nessa aula, de falar de outros espaços, outros espaços urbanos. São Paulo, que é o tema da aula de hoje, e um pouquinho, infelizmente, Salvador. Gostaria de falar mais sobre Salvador, mas a gente não vai ter tempo. Por quê? Porque o processo de estilização desses espaços urbanos não vai ser igual ao processo de estilização do Rio de Janeiro. Vamos lá. eu vou agora voltar aqui a compartilhar a minha tela. Pronto. Bom, e notem, só um último parênteses, o espaço urbano paulista já era tematizado desde os anos 20, aqui embaixo, como eu falei para vocês, é um fotograma de São Paulo, Sinfonia da Metrópole, e em cima é o fotograma de um filme incrível, chamado Fragmentos de Vida, do José Medina, de 1929, a história de uma pessoa que acha que vai viver melhor na prisão, então tenta ser presa, ela vai tentando ser presa até conseguir, enfim, acaba sendo muito trágico esse filme, mas enfim. O espaço urbano paulista, ele já é, é interessante, eu queria voltar um pouquinho para os anos 50, porque o processo de estilização da cidade de São Paulo, ele tem um, os anos 50 são muito importantes nesse processo, tá? Como vocês já devem ter ouvido falar na Companhia Cinematográfica Vera Cruz, que foi fundada em 49, ela existiu até 54, na verdade, na verdade, ela existe até hoje em dia, mas ela tem uma primeira fase, opa, fundamental aí, que é de 49 a 54, hoje em dia ela é uma autarquia da Prefeitura de São Bernardo do Campo. E o que que acontece? O cinema que tematizava a cidade de São Paulo, como, por exemplo, Fragmentos de Vida, como, por exemplo, São Paulo Sinfonia da Metrópole, ele foi tradicionalmente rejeitado pelas elites intelectuais de São Paulo. Ele era visto como um cinema de mau gosto, um cinema pobre. O próprio modernismo, o movimento modernista tem relações muito frias com esse primeiro cinema paulistano. O Mário de Andrade comenta alguns filmes, o Menotti Delpiquia participa de alguns filmes como roteirista, porque o irmão dele, José Delpiquia, era um produtor de filmes, mas não vai muito além disso, não. O Oswaldo de Andrade, né, ironiza muito esse primeiro cinema em alguns livros dele, sobretudo no Miramar, Memórias Sentimentais de João Miramar, de 24. Duas sugestões de leitura, caso vocês se interessem por esse período e por essa questão, é um livro do Ismael Xavier chamado Sétima Arte, um culto moderno, a segunda parte é sobre o Brasil e, sobretudo, um livro da Maria Rita Galvão chamado Crônica do Cinema Paulistano, que é um livro muito bonito na sua construção. Não é um livro apenas de uma pesquisadora, mas também um livro que envolve uma prática de história oral, né, enfim. No entanto, a Vera Cruz, a Companhia Cinematográfica Vera Cruz, ela rompe com essa tradição, esse esboço de tradição, digamos assim, pobre. E pobre não, não é uma valoração negativa, né, paulista. A Vera Cruz, ela vai se afastar disso. E ela também vai se afastar das chanchadas cariocas. E quando eu falar da Vera Cruz, eu vou me basear nesse período aqui, basicamente, em dois livros muito importantes. Um se chama Burguesi Cinema, da Maria Rita Galvão também, ela é uma grande especialista nesse período, e o outro se chama A Sombra da Outra. Na verdade, nesse caso, é uma tese, uma dissertação de mestrado do Afrânio Catani. E qual que é a questão? Por que que essa companhia cinematográfica rompe com esse cinema proletário dos anos 20 e 30? Bom, nesse momento, anos 40 e anos 50, a elite paulista, ela sofre um processo de decadência no capitalismo brasileiro, o capitalismo brasileiro, ele passa, ele passa por uma transformação no seu modelo de acumulação, que vai priorizar cada vez mais a ação do Estado e das multinacionais. Ao mesmo tempo, a elite paulista passa por uma recomposição, cada vez, os imigrantes começam a chegar, a ocupar espaços na elite paulista, pensem, por exemplo, no caso da família Matarazzo, aliás, até hoje, uma família muito presente, né, na política paulista, né, temos um vereador e tivemos um candidato a prefeito na última eleição em São Paulo, Matarazzo. E essa elite paulista, numa relativa decadência, começa a investir a partir dos anos 40 e principalmente nos anos 40 e 50, né, na cultura, no campo da cultura, é uma espécie de uma compensação para essa perda de poder econômico. Então, a Vera Cruz, ela é criada, então, são criações da elite paulista. A Vera Cruz é uma empresa, aliás, de propriedade do Franco Zampari e do Francisco Matarazzo, sobrinho. A Maristela e a Multifilmes, que são outros dois estúdios, também são de grandes burgueses paulistas. O Teatro Brasileiro de Comédia, fundado em 48. A Escola de Artes Dramáticas, que hoje em dia pertence à USP, foi fundada também em 48. O Museu de Arte de São Paulo, o MASP, foi fundado em 47. O Museu de Arte Moderna, em 48. A Bienal de Arte de São Paulo, começa em 51, etc. Existem várias outras iniciativas, o Fotocine Clube Bandeirante, a revista Inembi, etc. E qual que era a proposta da Vera Cruz? A proposta era construir um cinema de classe, de luxo. E construir um cinema que fosse baseado em uma estrutura de estúdios. A ideia era imitar o modelo industrial. Aliás, literalmente, uma granja do Francisco Matarazzo, Sobrinho, foi convertida em estúdios de cinema. Era para produzir ovo, passou a produzir filme. Era fábrica. Fábrica a gente converte. E uma indústria que produzisse, sobretudo, dramas. Um cinema dramático nacional que rejeitava, portanto, a comédia. A comédia entendida como um gênero menor. Isso está ligado, inclusive, à criação da EAD e do Teatro Brasileiro de Comédia, que apesar de ter comédia no nome, o drama é o carro-chefe ali do TBC. Aliás, o Franco Zampari, que era dono da Vera Cruz, também era dono do TBC, tá, gente? Isso é importante. E aí, a Vera Cruz começa a produzir vários dramas. Caissara, o primeiro drama da Vera Cruz, de 50. Terra é Sempre Terra, em 51. Sim, a Moça, em 53. O Cangaceiro, também em 53. Esses quatro são os quatro filmes mais conhecidos da Vera Cruz. Ela faz uns 20 filmes, 25 filmes. Mas notem, galera, que todos esses filmes que eu citei, Caissara, Terra é Sempre Terra, Sim, a Moça e o Cangaceiro, não se passam no espaço urbano. Eles se passam no espaço rural. Embora sem os seus habitantes. Então, o Caissara, em Caissara, é um Caissara esquisito. Não é um Caissara meio inautêntico, meio artificial. Os caipiras, em Terra é Sempre Terra, ou Sim, a Moça, são artificiais. Os sertanejos do Cangaceiro são artificiais. E, só para fechar, a Vera Cruz, de um ponto de vista econômico, ela ignorou um problema fundamental. Ela entregou a distribuição dos filmes para a Colúmbia. A Colúmbia, distribuidora estadunidense, produtora estadunidense. A Colúmbia era responsável pela distribuição dos filmes da Vera Cruz, o que levou a fracassos de bilheteria em filmes que eram extremamente caros. a Vera Cruz faliu em 1954. No ano que São Paulo completou 400 anos, segundo essa elite paulista, a elite paulista perdeu por dívidas a sua principal iniciativa no campo do cinema. Nesse momento de desespero, nos últimos anos da Vera Cruz, ela começa a investir num modelo mais próximo da chanchada, um modelo mais barato, com personagens suburbanos. É aí, inclusive, que surge o Mazaropi. O Mazaropi, o Amácio Mazaropi, um importantíssimo ator e produtor paulista, ele vem do universo do circo, do circo Mambembe, do teatro de subúrbio, mas ele começa no cinema na Vera Cruz, como ator, não como diretor. Em suma, resumindo bastante tudo o que eu falei até aqui, se o cinema novo propunha, ou pelo menos como horizonte utópico, a socialização do cinema, um cinema a serviço do povo, com todos os problemas que a gente viu, a Vera Cruz, ela se propunha de uma maneira praticamente explícita como porta-voz de uma classe, a burguesia, e das angústias dessa classe, em decadência. E, gente, só um comentário, coisas muito boas podem sair daí. Eu cito o exemplo de um grande dramaturgo paulista, hoje em dia, pouco discutido, que é o Jorge Andrade. O Jorge Andrade, ele é um filho da burguesia paulista, e o pai dele era um grande produtor de café da região de Barretos. O Jorge Andrade não se sentia muito bem no universo das fazendas, ele começa a se interessar pelo teatro e se torna um dos grandes dramaturgos paulistas. Ele é autor de grandes peças, como, por exemplo, Vereira da Salvação, uma peça, inclusive, extremamente politizada, e que teve grandes problemas com a ditadura militar em 65, na sua primeira tentativa de montagem. Então, a burguesia, eventualmente, gera coisas muito importantes. Aliás, o Jorge Andrade depois vai se tornar um autor de novelas da Globo, da primeira geração, etc. Mas vamos voltar, então, aqui para Veracruz, ou melhor, para aquilo que está à margem da Veracruz. Por quê? Porque se a Veracruz não tematiza tanto assim o cinema urbano, isso vai ser um pouco diferente nos filmes chamados independentes dos anos 50, mais ou menos dessa época. Por quê? Bom, alguns filmes independentes, e quando eu falo independentes, eu quero dizer, basicamente, filmes que são feitos alugando estúdio, não de empresas que são donas de estúdio. Então, alguns filmes feitos nessa época, importantes, que vão ter um impacto importante, seguem essa linha de recusar o espaço paulistano. É o caso do Saci, de 53, uma adaptação de Reinações de Narizinho, Osso, Amor e Papagaios, em 57, é um filme que se passa numa pequena cidade do interior, Estranho Encontro, do Walter Gucur, em 57, Ravina, em 59, são filmes muito importantes, mas que não tematizam se passam no interior ou em cidades pequenas, ou no campo ou em cidades pequenas no interior. Mas existem exceções dentro desse cinema, digamos assim, de prestígio. E uma das grandes exceções é esse filme que eu coloquei aqui até o cartaz, chamado Simão o Caolho. É um filme que eu, particularmente, acho que vale a pena assistir. Quando a gente vai se aprofundando no cinema novo, a gente vai fazendo algumas descobertas. O Simão o Caolho não é o filme mais divertido do mundo, mas é um filme muito bacana de ver, gente, recomendo. Um filme de 52, dirigido pelo Alberto Cavalcanti. Alberto Cavalcanti, que era a grande aposta da Vera Cruz, ele é um grande diretor brasileiro que tinha feito filmes só no exterior. Ele foi o primeiro diretor da Vera Cruz, ele rompeu com a Vera Cruz em 51, e ele fez alguns filmes no Brasil. Um deles, Simão Caolho, se passa em São Paulo. E é muito interessante porque ele traz imagens do subúrbio da cidade de São Paulo, mas um subúrbio muito ligado ao subúrbio imigrante, ao bairro da Moca, por exemplo. Mas outros filmes também vão tematizar essa região suburbana, Absolutamente Certo, de 57, do Anselmo Duarte, O Grande Momento, de 58, dirigido pelo Roberto Santos, um filme que vai ter um impacto muito grande. Esse, sim, recomendo que vocês assistam, vale muito a pena. Esse trabalho com o subúrbio paulistano não vai seguir uma linha dramatúrgica tão clara como, por exemplo, os filmes que se baseiam na obra do Nelson Rodrigues no Rio de Janeiro. Nelson Rodrigues definiu para o Rio de Janeiro uma certa maneira de abordar o espaço urbano. No caso do cinema paulista, ou melhor, paulistano, essa linha estilística não é tão clara. Ao mesmo tempo, esse cinema paulistano não vai ingressar nas regiões mais pobres da cidade. Então, ele vai até o subúrbio, mas as favelas, por exemplo, da cidade de São Paulo não aparecem. É uma pobreza de casa própria, digamos assim. Casa alugada, mas casa, de alvenaria, eu quero dizer, não casa própria, perdão, casa de alvenaria. Ok? E é importante pensar que nestes mesmos anos 50, um filme como Rio 40 Graus, do Nelson Pereira dos Santos, gerou um escarcel no Rio de Janeiro. Uma grande polêmica. E, entre outras coisas, essa polêmica tem a ver com o fato de ele trazer imagens da favela. Na verdade, oficialmente, o filme foi, uma anedota, ele foi, o chefe da polícia do Rio de Janeiro alegou que o filme mentia porque não faz 40 graus no Rio de Janeiro. Nunca. Portanto, o filme era mentiroso. Mas o problema de Rio 40 Graus era trazer imagens da favela. Os filmes paulistas, não. Eles vão até o subúrbio, ou pelo menos esses que eu citei. E é interessante pensar que em O Grande Momento, por exemplo, o próprio Nelson Pereira dos Santos participou, ele foi o produtor do filme. Bom, e aí a gente chega ao caso que a gente queria comentar hoje, que é o Walter Hugo Cury. Eu já citei ele, ele é o diretor de um filme importantíssimo chamado Estranho Encontro. E o Cury, gente, a gente, eu já vou falar sobre esse filme Noite Vazia, mas antes eu queria falar algumas coisas ainda nos anos 50. O Cury lançou em 1957 esse filme chamado Estranho Encontro. E a crítica, a partir de 58, eu cito aqui três críticos muito importantes da época, o Alex Vianni, o Francisco Luiz de Almeida Salles e o Paulo Emílio Salles Gomes, três críticos muito importantes e muito diferentes nas suas linhas de abordagem. O Alex Vianni, um crítico ligado ao PCB, o Francisco Luiz de Almeida Salles, um crítico bastante liberal e muito próximo a uma valorização do cinema estadunidense. O Paulo Emílio Salles Gomes com uma trajetória um pouco diferente, exótica em relação a esses dois também. Mas é interessante pensar que os três convergem numa comparação. Os três fazem a mesma comparação. Eles comparam Estranho Encontro de 57 com Rio 40 Graus de 55 do Nelson Pereira dos Santos. Por um lado, Rio 40 Graus seria um filme que explora uma temática social, a favela carioca, e usa um modelo próximo ao do registro direto do neorrealismo italiano. Eles vão citar, isso é uma associação clássica, Ladrões de Bicicleta de 48 do DECICA. Esta associação, aliás, gente, ela é problematizada hoje em dia pela historiografia. Se vocês puderem, por exemplo, consultar as obras de uma grande especialista no neorrealismo italiano, que é a Maria Rosária Fabris, ela vai discutir um pouco e problematizar essa associação. Mas isso não interessa muito para a gente aqui. A crítica da época fez essa associação. Por outro lado, enquanto o Rio 40 Graus tinha esse registro direto, essa preocupação com o social, etc, o estranho encontro para esses três diretores, eles destacavam o seguinte, era um filme feito em estúdio, o filme se passa numa casa de campo, é uma história, um cara está indo para uma casa de campo, ele encontra uma mulher no caminho, leva essa mulher até essa casa, tem uma história de amor entre os dois e tal. Essa casa de campo é um estúdio da Veracruz, inclusive aparece lá a Represa Billings, ou a Guarapiranga, não lembro agora qual, acho que a Represa, não, é a Billings, só pode ser a Billings. Aliás, o Walter Gucuri, ele é o herdeiro legal da empresa, ele comprou a Veracruz nessa época, ele era o proprietário da Veracruz, tá? Então, é um filme que recusa o espaço urbano e recusa também a temática social, ou problemática social. ele vai enfatizar uma linha, digamos assim, psicológica. Tô reproduzindo aqui a crítica da época. Essa crítica da época vai identificar, ou vai comparar, vai aproximar o Estranho Contro com os filmes do Ingmar Bergman. Sobretudo, esqueçam um pouquinho o Bergman do sétimo selo, né, os filmes históricos do Bergman, e pensem, é muito mais uma aproximação com Mônica e o Desejo, um filme de 1952. O próprio Cury, aliás, que também era crítico de cinema, ele vai reivindicar uma aproximação com o Bergman. Ele escreveu as notas sobre Ingmar Bergman, em 55. Aliás, é importante pensar que o Bergman, nessa época, ele teve um impacto muito grande no Brasil, mas também na França. Em 58, por exemplo, um crítico, e que logo depois se tornaria cineasta, o Jean-Luc Godard, escreveu um texto importantíssimo chamado Bergmanorama, nos Caillers de Cinema, num processo de valorização do Bergman nos quadros da política dos autores na França. Mas isso é uma outra história. É só perceber que essa aproximação com o Bergman, ela não é exclusiva do Brasil, de alguns autores com o Bergman. Embora, eu não estou sugerindo de maneira nenhuma que existe uma relação entre Godard e Walter Hugo Cury, ok? Se alguém disser que eu disse isso, eu vou negar até a minha morte. Mas continuando um pouquinho aqui, a ideia que está baseando essa comparação do Cury com o Nelson Pereira dos Santos é a ideia de que existe uma alienação do Cury em relação ao espaço. E, aliás, não só do Cury, do grupo que gravitava em torno dele. O Ravina, por exemplo, do Rubem Biafora, ou os filmes do Flávio Tambelini também, são diretores que vão valorizar locações no sul do país, em campos do Jordão, regiões com uma paisagem não à toa mais europeia. Ravina, por exemplo, se passa no Paraná. A história se passa no Paraná. logo depois o Cury vai fazer um filme Garganta do Diabo, acho que se passa também no Paraná, em Foz do Iguaçu, nas Cataratas do Iguaçu. Aliás, o Paulo Emílio Stález Gomes vai, com o tempo, criticar essa vinculação com o Bergman e essa recusa do espaço. Ele vai, cada vez mais, para o Paulo Emílio Stález Gomes, Bergman vai se tornar uma espécie de xingamento. Aliás, o Paulo Emílio vai dedicar um texto importante ao Bergman chamado A Sublime Idiotice, em 1959, nesse mesmo contexto. E é interessante o seguinte, aí eu vou passar para um outro autor, que é o Jean-Claude Bernardet, que num livro de 94 chamado O Autor no Cinema, ele vai propor uma linha de análise para o Walter Gucuri. O que ele vai dizer em 94? Que desde Estranho Encontro, o Cury vai ser lido como um autor, ele vai ser valorizado pela crítica como um autor, ou seja, ele vai ser dignificado pela crítica moderna, o cinema de autor valoriza, então, autor individual, mas muitos críticos vão dizer que ele não tem um conteúdo social, que ele tem um estilo vazio, que os filmes dele são vazios. O próprio Glauber, em 63, na revisão crítica do cinema brasileiro, vai ter uma aproximação meio ambígua com o Cury. O Glauber Rocha critica fortemente o Cury, mas sempre reconhece, não, mas o Cury tem o seu valor, ele é um autor, ele só precisa buscar conteúdos, temas. E, aliás, os filmes do Cury no começo dos anos 60 vão alimentar essa leitura. A ilha, por exemplo, de 62, como o próprio nome diz, se passa num espaço fechado, numa ilha. É um ambiente rarefeito em termos de relações sociais, ou pelo menos da maneira como o Cury trabalha a ilha. O Jean-Claude Bernardet, no entanto, num outro livro muito mais próximo dessa época, que é o Brasil em Tempo de Cinema de 67, ele vai ilustrar isso que ele mesmo falou em 94. Ele vai dizer em 67 que o Cury tem uma posição idealista ou metafísica. Os filmes do Cury não têm um conteúdo real, eles têm um conteúdo idealista, metafísico. E é interessante pensar, no entanto, que o próprio Bernardet vai dizer que tudo muda em 1964 com Noite Vazia. E aí a gente chega onde eu queria. Segundo o Jean-Claude Bernardet, a partir de Noite Vazia, começa a haver um adensamento. Os filmes do Cury passam a se localizar. E a se localizar num espaço específico. Deixa eu descompartilhar aqui a minha tela. E aí eu gostaria que a gente assistisse a sequência inicial de Noite Vazia. Gente, está tudo bem? Está ok? Vocês estão acompanhando? Está tudo certo? Beleza. Beleza. Então, eu vou seguir. É nóis. O som está funcionando para vocês? Assim, valeu. Amém. 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 Tchau. Tchau. Agora chega, filhinho. Papai está com pressa. Deixo dar a partida? Deixo, sim. Avisa a mamãe que papai chega mais cedo hoje, viu? Mas você não volta, que eu sei. Volta, sim. Voltando, então, aqui. Pronto. Eu acho essa sequência muito boa. E é engraçado, assim, o Bom Gosto não dura, né? Ele parece um filme super sofisticado, né? Os letreiros, uma música não harmônica, né? Depois imagens genéricas da cidade. A noite, de fato, é sempre muito charmosa. Até que chega na família. E ali, uma série de coisas acontecem, né? E essa é a moldura do filme, né? Começa a noite, o burguês engravatado, com paletó, com pasta, né? A mala vai pro seu carro, mas antes dele chegar tem uma criança no seu carro, né? Inclusive espelhada, né? Pai e filho ali se olhando, né? Compartilhando a atividade, ligar o carro, né? A criança está aprendendo o que ela deve fazer e o que ela deve ser. É um jovem burguês paulista, aliás, que já sabe muito bem que o pai não vai voltar cedo. E o pai não vai voltar cedo, não. É porque ele estará trabalhando. É porque ele vai passar uma noite, uma noitada. É engraçado pensar nessa precoce sabedoria dessa criança, né? Já sabe muito bem do que se trata o filme. Bom, o que eu queria comentar sobre esse filme? Essa imagem que aparece no começo, né, o Estranho Encontro, deixa eu só voltar aqui a compartilhar minha tela. Estranho Encontro, não, perdão. No Noite Vazia, ela fornece uma espécie de uma moldura pra Noite Vazia. O filme, ele vai se desenrolar majoritariamente em espaços fechados, dentro de apartamentos. dentro de bares, dentro de boates, e aí é boate mesmo, né? Estamos falando dos anos 60. E pensem até na sincronia, né? Noite Vazia e Deus e o Diabo na Terra do Sol aparecem no mesmo ano. O que mostra, inclusive, que o cinema brasileiro é muito mais rico do que, às vezes, a gente pensa numa certa linearidade. Mas, e não à toa, eu acho que, de uma certa forma, esse cartaz acaba acertando sem querer, né? Eu vejo muito mais isso com a prisão do que com uma cama. Mas, enfim, isso é uma viagem. Mas o ponto é, o Bernardet vai notar que estes espaços, essa moldura, o final do filme e o começo do filme, apontam pra um adensamento descritivo. Mas, além disso, mesmo os espaços fechados vão apontar pra um adensamento social. Passa a ficar mais claro de que classe social o Cury tá falando. É a burguesia paulista. Não é uma elite genérica. Não é o granfino de qualquer lugar. Ele está falando da burguesia paulista. Tem um certo padrão. É a grade de uma cama. Sim, exatamente. Tem um certo padrão. Tem uma certa... Até a gente poderia, hoje, desdobrar. Tem um certo padrão de masculinidade, inclusive. Por isso que eu gosto muito dessa sequência inicial. E vejam... E notem a questão do carro. A questão do carro vai voltar. A representação da grande cidade como um carro, mas também da formação da subjetividade burguesa dentro desse carro. Desde criança. Notem que a mãe, ela tá lá fora. Ela nem participa. A mãe e esposa nem participam do diálogo. Mas o Bernardet, de qualquer maneira, vai notar que existe, então, esse adensamento social descritivo da noite paulistana. É... E, gente, assim... Esse... Esse adensamento, segundo o Bernardet, não tem precedentes na produção do Cury e mesmo nos filmes sobre São Paulo. Produzidos desde a Vera Cruz. É raro ver imagens de caracterização gerais como essa. Mesmo num filme como o Simão Caolho. Não tem uma deriva pela cidade. Ele vai recortando pequenos espaços e filmando a ação dramática nesses pequenos espaços. Tá? E só um parênteses, tá, gente? Gente, o filme é muito importante. Mas, se ele é bom, aí é uma outra história. Ok? É... Enfim. Eu acho... Eu posso dizer que eu gosto mais do filme do que o Luiz. Isso eu sei. Mas, enfim. Não é um filme super legal, não. É... De qualquer maneira, vamos voltar aqui à nossa questão. O Cury também vai começar a enfatizar alguns objetos ligados a essa classe. O carro. O uísque. O uísque é uma... Sempre vai ter um uísque na mão do burguês. Tá? Bom... E qual é a questão que eu coloco aqui pra gente pensar a partir desse filme? A questão é... Qual é o repertório cinematográfico que o Cury usou pra estilizar a cidade de São Paulo? Por que, gente? O Cury detestava... Assim, o Cury não tem relação com o Mazarop. Né? São concepções de cinema e lugares de fala completamente diferentes. O Cury dialoga com outros diretores que não tratavam muito... Não tratavam muito da cidade, como o Biafora, como o Tambelini. O Cury não tem um grande diálogo com diretores que trabalharam em São Paulo, como Roberto Santos ou Anselmo Duarte. E aí a minha hipótese é... O ecossistema cinematográfico paulistano, ele é menos orgânico. E talvez até do que o do Rio de Janeiro, né? E talvez por isso ele acaba sendo mais aberto pra articulações disjuntivas. Pra influências de vários lugares diferentes. Isso, no caso do Cury, não é tão visível. Mas no caso do Persson, do Luiz Sérgio Persson, no caso do Carlos Raichemba, e no caso do Oswaldo Candeias, isso já vai ser bem mais visível. Uma mistura, uma constelação de referências na construção de uma estilização da cidade de São Paulo. Quanto ao Cury, aí eu sugiro duas linhas. Por um lado, uma visão de classe média do Cury. Ele é um autor de classe média, aliás, vamos lembrar, né? Ele é uma pessoa que ascende socialmente, ele é um filho de imigrantes, né? Sírio-libanês, que tem uma caracterização genérica da elite. A elite é o granfino, que tá toda hora com o uísque na mão, justamente, né? Por isso isso é muito importante. E por outro lado, o Cury, ele acaba recorrendo, ou pelo menos eu e o Luiz reconhecemos aqui, isso eu posso dizer com certeza, uma certa marca do cinema italiano dos anos 50 e 60. Dando crédito, inclusive, o Luiz reconheceu essa marca e me sugeriu isso. A gente vê nos filmes do Cury, ou pelo menos em Noite Vazia, um procedimento de elaboração de imagens de São Paulo, que se aproxima, ou tenta se aproximar, se consegue, é outra coisa. Dessa mesma atmosfera, que gerou filmes como A Noite, do Michelangelo Antonioni, de 61, Noites de Cabília e A Doce Vida, do Frederico Fellini, de 57 e de 60, respectivamente. O Visconti, em 57, fez Noites Brancas. Embora Noites Brancas seja baseado num texto do Dostoiévski, né? Ele é atualizado. Inclusive tem uma música brasileira nesse filme, que é uma loucura. E é interessante pensar em mais uma coisa. Nesse embate entre Noite Vazia e Deus e o Diabo na Terra do Sol, Noite Vazia acaba sendo enviado como filme brasileiro para o Festival de Cannes. E isso já antecipa um debate, que vai ser muito forte nos anos 70, sobre o patrocínio oficial do governo brasileiro. E sobre a busca de filmes de, entre aspas, bom gosto para representar o país. O Luiz falou bastante desse debate ontem, né? Mas queria só acrescentar esse debate o seguinte. Em 1966 surge, durante o governo Castelo Branco, o Instituto Nacional do Cinema, né? Muito por influência do Roberto Campos, né? Que era ministro do Planejamento. E o Instituto Nacional do Cinema vai ser ocupado inicialmente por figuras próximas do Cury. Pelo Tambelini. Tá? Mas em suma, né? De uma certa maneira, resumindo bastante, o Cury, ele oferece para a gente, independentemente dos resultados que ele alcança no filme, uma imagem estilizada da Noite Paulistana. E talvez até uma tradição de estilização da Noite Paulistana. E aí eu queria sair um pouquinho de São Paulo e abrir um parêntese. Um parêntese soteropolitano. Adoro usar essa palavra, que a gente aprende no ensino fundamental. Um parêntese relativo a Salvador. A cidade de Salvador também tem um processo paralelo de surgimento de uma estilização. Aqui vocês veem dois fotogramas, né? O fotograma de cima é do filme A Grande Feira. Um filme de 1961, do Roberto Pires. E embaixo vocês estão vendo um fotograma de Sol sobre a Lama. Um filme de 1963, do Alex Vianni. O Roberto Pires, um cineasta baiano. O Alex Vianni, um cineasta carioca. E por que Salvador ajuda a gente a pensar? Retomando um pouco a hipótese. Se em São Paulo existe uma dispersão de referências, em Salvador parece acontecer um pouco o contrário no começo dos anos 60. As imagens que são geradas nos filmes sobre Salvador são muito coesas. São muito próximas. Inclusive quando feitas por diretores de fora de Salvador. Nesses dois filmes, por exemplo, tanto A Grande Feira quanto O Sol sobre a Lama, os dois filmes se passam na Feira de Água de Meninos. No bairro de Água de Meninos, que não existe mais. Mas que foi objeto de um processo de gentrificação, digamos assim. Na verdade não é nem de gentrificação. Está errado dizer que é gentrificação. de tomada... A Feira de Água de Meninos era uma ocupação na beira do mar, da Baía de Todos os Santos, que foi tomada pelo avanço da Petrobras. A Petrobras passou por um processo de instalação em Salvador. Até hoje em dia é uma empresa que tem uma presença na cidade. E a Feira de Água de Meninos, que é uma feira popular, bairro popular de Salvador, bastante precário. é desalojada. Isso é tema de vários filmes. Baía de Todos os Santos, por exemplo, de 60, do Trigueirinho Neto se passa, parcialmente em Água de Meninos. A Grande Feira, Sol sobre a Lama. Mas outros filmes, como por exemplo A Rampa do Mercado, de 60, do Luiz Paulino dos Santos, O Pagador de Promessas, de 62, do Anselmo Duarte, e Tocaia no Asfalto, de 62 também, do Roberto Pires, vão tratar desse universo urbano, soteropolitano, de Salvador, de uma maneira relativamente próxima. Os mesmos temas, alguns temas semelhantes vão aparecer, às vezes, inclusive, eu não sei se o Luiz tem essa impressão, mas eu embaralho um pouco os filmes na minha cabeça. Às vezes eu não sei. Puxa, mas isso é do Baía de Todos os Santos? Isso é da Grande Feira? Isso é do Sol sobre a Lama? Sol sobre a Lama é um filme já colorido, tem umas especificidades. Eu vou até dar um exemplo. O crítico de cinema que eu estudo, o Paulo Emílio Salles Gomes, em 1962, resolveu escrever um roteiro, o seu primeiro roteiro do cinema. O roteiro do cinema se chama Dina do Cavalo Branco, nunca virou filme, e ele se passa parcialmente na Feira de Água de Meninos. Isso é mais um indício de que as imagens de Salvador, se as imagens de São Paulo são dispersas, as de Salvador são coesas. Fecho aqui o parêntese. Voltamos para São Paulo. E voltamos a São Paulo para falar sobre um filme que, aí sim, essa disjunção vai render frutos positivos. Que é São Paulo S.A. Esse sim, gente, é um filme que, para quem não assistiu, vale muito a pena assistir. É um filme... Engraçado, atual, interessante, problemático. Enfim, é um filme que destoa nesse contexto. O diretor Luiz Sérgio Persson não faz parte do cinema novo, não faz parte do cinema marginal, não é um seguidor do Cury. Ele é muitas coisas. Portanto, recomendo fortemente que vocês assistam a esse filme, vale muito a pena mesmo. E aí, qual que é a questão que eu queria propor aqui? Que aquela disjunção que eu sugeri para o cinema paulista, ela vai permitir ao Persson articular uma série de questões que estavam no ar, e uma série de referências que estavam no ar. Eu vou projetar aqui para vocês a sequência inicial do filme. Só um momentinho. E aí, qual é a questão? E aí, qual é a questão? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu só carregar um pouquinho aqui, só um momentinho, gente, para fazer uma solução mais rápido. Já tem elementos que eu queria discutir, mas... Então, gente, eu vou compartilhar uma... Pelo YouTube mesmo, porque é um pouco mais leve. Vocês estão ouvindo? Estão vendo? Vamos bem, Gabriel. Maravilha. 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 Amém. 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 Não vai embora, Carlos. Não vai. Seria somente para alongar, Luciana. Não. Por que ir embora, Carlos? Por quê? Inútil. É como se fosse um câncer. Nada adiantaria. Creio que faz cinco anos. Cinco anos atrás. Naquele tempo era Ana. Então era só Ana. Ela não quis vir. Eu pensava que gostava de Ana. Não não. 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 Paro aqui. Bom. Vou só parar aqui de compartilhar. E, enfim, vários elementos aparecem aí nessa sequência inicial. Aliás, é muito crassa o contraste em relação à noite vazia, né, gente? Enquanto noite vazia afeta, talvez, um cosmopolitismo, forçam o cosmopolitismo que ele não sustenta imediatamente após o começo do enredo. No caso de São Paulo Sociedade Anônima, ou São Paulo S.A., a própria trilha sonora já não toca nessa tentativa de ser elegante. Vamos lembrar que, no caso de noite vazia, o autor da trilha sonora naquele começo é o Rogério Duprá. Isso é importante. O filme do Persson já trabalha muito mais com uma cidade que aceita, inclusive, que ela é cafona, né? O civismo vencerá. É o contexto, inclusive, da eleição, lembra-se, não sei se vocês viram o letreiro ali, né? Os fatos se passam entre 57 e 61, não muito distante da eleição do Jônio Quadros, mas do contexto em que o Jônio Quadros, que, aliás, é uma figura cafona e que trabalhava politicamente com o cafonismo, né? A caspa no paletó, a importância da vassoura, né? Ele é incorporada como elemento dramático do filme. São Paulo não precisa ser Milão, São Paulo não precisa ser Paris, São Paulo não tem como ser Estocolmo, até por questões de latitude, mas São Paulo é isso. Entre outras coisas, ela é cafona. Mas ela é outras coisas também, e essa sequência inicial é bem interessante, né? Porque, eu não sei se você, se alguém não, a primeira vez que eu assisti esse filme, eu não sabia, esse começo, você fala, meu, não tá funcionando o som, o que que tá acontecendo? Não tá rolando, né? O que que é isso? Existiu uma discussão entre o casal, né? O Valmor Chagas e a Eva Vilma, né? São, depois essa história vai se desenrolar, na verdade, eu vou falar um pouquinho sobre a construção dessa história. Você não ouve o que tá sendo a discussão deles, dá pra ouvir um pouquinho algumas vozes, alguns ruídos, quando o Valmor Chagas joga as coisas pro chão, você ouve o barulho das coisas caindo no chão, você demora pra reconhecer que tem um som relativo à diegese, aquilo que tá na sua frente, aquele enredo ali, mas salta aos olhos aqueles que tem uma coisa sobreposta a eles, tem um vidro entre a câmera e eles, e nesse vidro tá espelhado a cidade de São Paulo, reconhecível através dos seus edifícios. E quando começa, logo na sequência, vem os créditos, uma música, várias imagens diferentes da cidade de São Paulo, muito diferentes também da organização do Cury, imagens do centro, imagens de favela, já aparece, imagens aéreas, imagens de dia, não é mais necessariamente uma São Paulo urbana, porque à noite, gente, aí dá até pra forçar essa visão São Paulo N-City, mas de dia não dá, de dia é mais identificável. E não só isso, a cidade se sobrepõe ao casal, à briga de casal, mas isso vai ter um eco ao longo do filme, a cidade se torna um personagem do filme, fundamental, e vai articulando, o casal se forma numa aulinha de inglês da Iásige, coisas bem paulistanas. E isso é uma outra coisa, e só pra fechar o comentário sobre essa primeira parte, o Carlos, o personagem, inclusive, o curso de inglês da Iásige vai mediar o casal se unindo e se reunindo, o inglês é um cupido, digamos assim, e ainda vai aparecer no final, tem ainda uma passagemzinha que aparece o letrelinho da Iásige. Mas, mais uma coisa importante, o personagem se afasta, o Valbor Chagas sai do prédio em que está a Eva Vilma, ele desce, ele aparece lá embaixo, e ele começa uma perambulação pela cidade, ele começa a andar pela cidade a esmo, ele não está indo para lugar nenhum, aquela caminhada não tem função dramática, ou melhor, inicialmente ela até tem, ele está caminhando e contando alguma coisa que não é muito clara para a gente, depois vai fazer sentido. Só que, de repente, ele, o Valbor Chagas, que estava no centro dessa perambulação, a câmera estava acompanhando ele, é deslocado. E você começa a ver imagens de um carro de som da campanha do civismo, e eu não sei se vocês repararam, o Valbor Chagas é uma das pessoas que está assistindo o caminhão passar. Ou seja, a cidade, nesse momento, deixa o Valbor Chagas, o personagem da história, deslocado. A cidade tem valor em si, ela se torna um centro de gravidade dramático, além de outros. Lembrando, talvez a ideia de moldura, no caso do Cury, seja muito justa, uma moldura mesmo, uma coisa que está fora do filme para direcionar o nosso olhar. O filme está aqui dentro, a noite vazia está aqui dentro. No caso do Valbor Chagas, a cidade vai pular esse papel. Bom, vou voltar aqui a projetar a minha apresentação. Só um momentinho. Pronto. Bom, este é o personagem, o Carlos, interpretado pelo Valbor Chagas, ele é o personagem central do filme. E aí, eu queria, antes de falar, avançar um pouquinho, falar sobre o o o o Persson. O Persson, ele tem uma trajetória complexa, uma trajetória difícil de articular. Ele tem, sim, uma relação com Walter Hugo Cury, mas, ao mesmo tempo, ele vai abrindo, ele é muito aberto a outros campos de influência. Por exemplo, em 1972, anos depois, ele filmaria o seu último longa-metragem, Cassie Jones, o magnífico sedutor. Uma chanchada, né? Uma chanchada daquelas, um filme erótico, uma comédia erótica, extremamente complicada do ponto de vista da sexualidade, inclusive, né? Mas, de qualquer maneira, notem, é um outro foco de articulação da obra dele, muito inesperado. É um filme que, assistir Cassie Jones, depois de assistir São Paulo S.A., é muito confuso, a experiência. É difícil de articular. ao mesmo tempo, logo depois de fazer, de lançar o São Paulo S.A., o Persson lançou um filme com uma temática política urgente, que é o caso dos Irmãos Naves, de 67. Esse, sim, um belíssimo filme. Muito bom, vale muito a pena. E vejam só, quando eu falo de um filme de temática política, é extremamente atual, é um filme que, embora seja um filme de época, o caso dos Irmãos Naves, ele denuncia um caso de tortura em 67. A tortura se generaliza no regime militar a partir do AI-5, mas a tortura já é uma prática desde o golpe de 64. Para grupos, para alvos ou grupos muito específicos, com uma outra natureza, mas ela existe. E, gente, além da tortura do regime militar, o que é mais interessante, na verdade, o caso dos Irmãos Naves, ele trata da tortura policial, a cotidiana, a que existia antes do regime militar e continua existindo depois. O filme trata de um caso que aconteceu no interior do estado de São Paulo, em que duas pessoas, os Irmãos Naves, eles foram presos e torturados, mas, por engano, não por engano, é uma farsa. e ele vai recuperar um pouco esse processo. Mas notem, está muito ligado ao contexto, 67, em que esse filme apareceu. Isso é importante por quê? Porque o tema da tortura não foi um tema fácil de ser trabalhado. A literatura, ah, desculpa, em Minas Gerais, a literatura e o cinema tiveram dificuldades, inclusive práticas, com a censura para trabalhar com o tema da tortura. Não à toa, inclusive, esse filme teve que recorrer a esse... É de época, tem essa desculpa, digamos assim. O filme foi roteirizado pelo Persson e pelo Jean-Claude Bernardet. E mais uma coisa interessante, não é só o fato de aparecer o tema da tortura, mas o tratamento dado à tortura. É um tratamento muito direto. A tortura é um elemento muito forte no filme, não é um elemento pontual. Bom, e só para fechar ainda esse campo das influências ou dos lugares que o Persson, pelos quais ele circulou, então, o Persson, sei lá, talvez o personagem do Flirt Revival, ele sabe circular. O Persson, ele... fez ainda, ele tem ainda uma relação com o José Mojica Marins, o Zé do Cachão, ele faz um curta-metragem dentro aí de um projeto do José Mojica Marins. Ele circula na Boca do Lixo, tá? Ele... ele tem uma série de contatos na Boca do Lixo, que é uma região, olha, eu ia falar uma religião, um trocadilho engraçado esse. é uma região na cidade de São Paulo onde existe uma tradição de uma produção muito particular de cinema, que a gente vai falar sobre a qual a gente vai conversar um pouco amanhã, quando a gente falar de cinema marginal, né? Então, eu não vou adiantar muito aqui, tá? Então, o Persson está em vários lugares. Aliás, se eu estou falando que o Persson é um autor que tem uma... uma estilização meio disjuntiva da cidade de São Paulo, um outro autor que vale a pena vocês buscarem, mas que é um pouquinho menos discutido, é o Maurice Capovilla. Também um autor mais ou menos da mesma época, tem uma linha... Claro, ele tem as suas particularidades, eu não vou entrar em detalhes, mas tanto Bebel, Garota Propaganda, um filme de 67, quanto Profeta da Fome, de 69, né? O Profeta da Fome parcialmente é feito no interior do estado de São Paulo, inclusive em São Luís do Paraitinga, cidade da minha mãe, mas parcialmente ele é feito em São Paulo, na cidade de São Paulo. O final, sobretudo. Mas sobretudo Bebel, Garota Propaganda, então é uma trajetória que dá para aproximar um pouquinho com a trajetória do Persson. Mas vamos lá, então repito, essa estilização do Persson, do Cury, desculpa, a estilização do Persson aprofunda, né? O andar pela cidade, ele se torna um andar que não é mais um andar quantitativo, ele não visa a um objetivo dramático, ele é um andar qualitativo, é uma imagem que vale por si mesmo. Aliás, uma das características do cinema moderno, entre várias outras, é esse peso e esse valor dado à perambulação, que desmancha a ordem lógica dramática. Mas eu queria, antes de continuar, projetar uma outra parte do filme. Só um momentinho. Pronto. o que é que é a casa? Não gostou? São quase 11 horas. Podemos voltar? Arthur, você que fala tanto no progresso da nossa indústria, nos nossos automóveis, em tanta conversa fiada, por que que você não comprou o carro fabricado a ti em vez de importar esse monstro de Oldsmobile? Ah, lá. Eu fui no Tororó, beber água não achei, achei vela morena que no Tororó deixei, mariazinha, ó, mariazinha, entrarás na roda ou ficarás sozinha. Ah, lá. Ah, lá. Ah, lá. Ah, lá. Canta uma, papai, canta. Canta uma, Choro, canta. Não, não, eu não sei cantar. Ah, canta. Canta, papai, canta. Isso mesmo, eu sou em ópera, é muito chato. Papai, canta aquela música do nono. giovineza, giovineza. Estai zita, Marta, já disse mil vezes que essa não é pra cantar. Cê, cinha. Vou cantar uma, ou dois alpinos. agora é a sua vez, Carlos. Canta uma. Eu, mas eu não sei cantar nada. Vai, Carlos, canta. Vamos, não faça difícil. Qualquer uma que não seja aquela favela que você cantava sempre, hein? Fora dessa, eu só sei o hino à bandeira. Então, canta. Canta isso mesmo. Salve, lindo pendão da esperança, salve, simbolo augusto da paz, tua nobre presença e lembrança, A grandeza da pátria nos traz recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Bom, gente, queria comentar rapidamente essas duas sequências, né? É interessante pensar, né? Várias questões aparecem que eu queria comentar aqui, vários elementos, tá? Bom, vocês perceberam ali, né? Que o personagem Carlos, interpretado pelo Vão Borchagas, ele tá junto com o Arturo, interpretado pelo Otelo Zelone, na verdade, na história. O Arturo, ele era inicialmente o dono de uma fábrica de peças, que vendia peças para uma montadora, mas vendia peças de baixa qualidade. E ele conseguia vender essas peças de baixa qualidade porque o Carlos era um funcionário desta montadora que dava o jeito. Uma coisa por baixo dos panos. O Carlos é demitido, o Arturo consegue ampliar sua montadora e contrata o Carlos, o Carlos vira uma espécie de gerentão da montadora do Arturo, porque o Carlos é o técnico. Enfim, tudo muito ligado ao momento, né? De chegada das montadoras e tal. Mas, o que que acontece? E o que que acontece? Acho isso importante, né? Nesse momento, é o momento em que o Carlos passa por um processo de hamburguesamento, né? Ele se casa, ele constitui família, ele passa a ter, inclusive, a ida à casa de campo. Aquele processo que é apresentado de uma maneira um pouco naturalizada no filme do Cury, ele passa a apresentar contradições aqui. E o interior do carro se torna um interior cheio de contradições. Aliás, como participações da família toda. Até o cachorro tem expressão dramática ali, né? O cachorro, quando você começa a perceber que o hino à bandeira está sendo uma cena constrangedora, quando você vê o cachorro olhando para o Carlos, cantando o hino à bandeira. Só que tem várias outras coisas que vão tornando essa cena constrangedora. Primeiro, antes vocês já perceberam que o Carlos é meio um mala sem alça, né? Ele fica enchendo o saco do Arturo o tempo todo, tá? Mas, quando começa ali, uma das filhas do Arturo começa a cantar uma canção chamada Giovinetsa, Giovinetsa, que é um hino fascista. E o Arturo fala, não, 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 isso não é para cantar, isso não é para cantar, mas espera lá. Como a criança sabe, em algum lugar ela ouviu. E ela fala, a canção que o nono canta, a canção que o avô canta. E, por outro lado, qual que é o contraponto dramático do hino fascista? O hino à bandeira. O hino à bandeira que é constrangedor, inclusive, porque tem um estrangeiro dirigindo o carro. Um carro que, aliás, também é estrangeiro, como aparece na piada do Carlos um pouco antes. O carro, portanto, não é mais um lugar natural. Ele é um espaço disputado, discutido. Aliás, um espaço discutido na sua, peraí, peraí, na sua fabricação. Deixa eu voltar, então, aqui a partilhar. O filme do Persson, São Paulo S.A., ele vai trazer, então, incorporar a cidade no horizonte dramático. Vai aprofundar essa abordagem da cidade, seja em relação ao Cury, mas também seja em relação aos filmes do Cinema Novo. O tratamento urbano dado, por exemplo, à cidade do Rio de Janeiro em A Falecida, não é tão denso quanto esse. Por exemplo, o próprio Luiz ontem falou, a cidade não é trabalhada dessa maneira, com essa densidade em O Desafio. Não é. Ela não é um personagem, eu ia falar um ator, ela não é ator em lugar nenhum, porque ela não existe, seria a reificação. Mas ela não é um personagem, aqui ela é. Então, existe um processo, um avanço, um avanço não, um aprofundamento. Mas, mais do que a cidade, o que o Persson faz, entre outras coisas, é trazer para a tela classes sociais ausentes. A burguesia, a classe média, a classe média que ascendeu porque conseguiu fazer um curso técnico. A burguesia, o proprietário da fábrica picareta que vende peças de má qualidade, mas vai se virando. E o operariado, porque com esse filme, esse é um dos raros filmes que traz para a tela de cinemas fábricas. Até 1965, são raríssimos os registros de fábrica. E, gente, isso tem até uma explicação prática. A fábrica é um ambiente que limita, que controla o circuito das imagens. Se vocês assistirem, por exemplo, um filme como o ABC da Greve, baseado num material que o Leon Hirschman coletou na região do ABC paulista no final dos anos 70, as imagens de dentro de fábrica são poucas, são difíceis. Mas, de qualquer maneira, então, os operários, o operariado, ele aparece. Inclusive, algumas contradições aparecem. A certa altura, por exemplo, os fiscais do Ministério do Trabalho vão lá e eles encontram vários operários na fábrica do Arturo fechados no banheiro. Vários. Logo depois, você percebe que esses fiscais foram subornados pelo Arturo. Portanto, galera, o carro, ele não é mais um emblema pronto. Ele é um emblema em fabricação e cheio de contradições. Seja o carro sendo fabricado, seja o carro sendo usado. Não é só a fabricação, mas o uso do carro é contraditório. Além disso, existe um outro elemento importante, que é o seguinte. O filme vai problematizar o desenvolvimentismo, ou melhor, a industrialização dependente. A lógica da produção de peças, que, aliás, gente, é um tema que foi muito contemporâneo nosso. Toda a discussão sobre a saída da Ford do Brasil. Não é um tema, enfim, o processo de desindustrialização do Brasil é ligado também à construção desse modelo industrial dependente. E é, no final das contas, e acho que até muito recentemente isso funcionava da mesma maneira, boa parte do parque metalúrgico do ABC paulista funcionava desse jeito. Muito em função da produção de peças, de qualidade duvidosa, eventualmente, da hiperexploração da mão de obra, e com forte, uma forte presença da publicidade. Aliás, a publicidade é um elemento que aparece em São Paulo S.A. A Darlene Glória, inclusive, por exemplo, é uma atriz, é uma das personagens do filme, que atua no filme. E ela se torna aí uma garota propaganda da fábrica de peças, mas notem, no outro filme que eu acabei de citar, Bebel, Garota Propaganda, é um filme que gira em torno da publicidade. Um filme praticamente contemporâneo de São Paulo S.A. E, só para encerrar, o filme tem uma montagem, como vocês vão lembrar do começo, o começo já é como a Odisseia, esse filme começa no meio das coisas, para usar todo o meu grego. O filme começa já prestes ao seu desfecho. Está quase acontecendo o desfecho, e ele vai retomando uma sequência de eventos que vai explicar a cena que você vê inicialmente. Voltando aqui, voltei. O filme, portanto, tem uma montagem fragmentada. O começo é praticamente já o clímax do filme. Mas o que vai ficando claro? que aquela cidade que se sobrepõe às falas do Valmor Chagas e da Eva Vilma no começo do filme, ela é a que tem força. O Valmor Chagas vai se revelando uma personagem extremamente fraca, que vai ser enredada pelo espaço urbano. Ele não só perambula, ele não consegue sair de São Paulo. Aliás, o desfecho do filme é esse. Ele tenta sair de São Paulo, não consegue. Pede uma carona para qualquer lugar, dorme e quando ele acorda, ele está voltando ali pela Marginal Tietê. Sei lá se é pela Marginal Tietê. Enfim, está voltando para São Paulo. É interessante pensar, inclusive, que neste momento o debate sobre a reificação da vida humana na cidade de São Paulo, na grande cidade, ela aparece também em outros filmes. Eu citei o Capovilla, mas começam a surgir filmes que tentam fazer uma abordagem, por exemplo, sociológica, digamos assim, da cidade de São Paulo, como Viramundo. Viramundo, um filme de 1965, do Geraldo Sarno, é um filme que vai tratar um pouco das diferentes configurações do que se entendia como classe operária na cidade de São Paulo, os migrantes que... a partir da migração para São Paulo. Um autor que debate muito essas questões é o Jean-Claude Bernardet, mais uma vez. Seja, no caso de São Paulo S.A., em Brasil em Tempo de Cinema, seja, no caso de Viramundo, em Cineastas e Imagens do Povo, no livro de 1985. Luiz já citou bastante ontem. E é interessante perceber que se São Paulo S.A. é um filme organizado de uma maneira descontínua, fragmentada, inclusive, não cronológica, não linear, a coisa vai mudar no caso dos Irmãos Naves. O caso dos Irmãos Naves é um filme extremamente linear, que vai, se São Paulo S.A. faz uma alusão política um pouco mais distante. Claro, não é nada distante, na verdade, mas é que é gritante o caráter de intervenção do caso dos Irmãos Naves. Isso um pouco para fechar um pouco essa questão do São Paulo S.A. E aí, eu vou parar de compartilhar minha tela, eu queria só colocar como questão para vocês, aliás, para parar de compartilhar, não, vou voltar. Eu queria só colocar como questão para vocês que essas duas abordagens que a gente discutiu aqui, o Cury e o Persson, a gente vai seguir amanhã discutindo uma terceira abordagem fundamental, que é a do Oswaldo Candeias, e uma quarta, talvez, a do Sganzerwa, mas aí acho que vai para um outro caminho. define, talvez, formas de trabalhar com a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo também foi objeto de retomada e de novos protocolos de abordagem pelo cinema contemporâneo. Vocês estão vendo aqui um fotograma de um filme chamado Quando Eu Era Vivo, eu não sei se alguém aqui já assistiu a esse filme, é um filme de 2014, da Juliana Rojas, uma diretora que eu e Luiz gostamos muito. Não é do Marco Dutra? Não, é dela. Não é da Juliana? É dela? É da Juliana? É do Marco Dutra? É do Marco Dutra? É do Marco. É do Marco? Ah, então é do Marco Dutra. Nada contra, eu gosto muito dele também, apesar de... Esse aí da Sandy eu não vi não, mas é do Marco. Mas eu gosto muito do Marco também. Gosto muito dos dois. Mas enfim, o da Sandy eu não vi. Tá, não, então. Enfim, mas, perdão. Desculpem, a cãibra mental, tá? É do Marco Dutra. Marco Dutra, Marco Dutra. Ah, tá, valeu. É que o Marco Dutra, a Juliana Rojas e o... Qual que é o nome? Caetano Gotardo, né? Isso. Eles fazem parte de um grupo de diretores formados na ECA, relativamente jovens, que fizeram vários filmes, alguns em parceria, alguns separados e tal. Então, sei lá, Trabalhar Cansa, Quando Eu Era Vivo, Sinfonia da Necrópole, qual que é aquele do... Maus Hábitos? Como que é, Luiz? As Boas Maneiras. As Boas Maneiras. As Boas Maneiras, exato. E o outro que eu cito também, que é do Caetano e do Marco, bem recente, chama Todos os Mortos. Aí é histórico, é maravilhoso. Eles são muito... Vale muito pena, gente, assim, mas ao mesmo tempo, e aí um pouco o esforço é pensar, né? E vocês estão vendo aqui, enfim, né? É o Antônio Fagundes, a Sandy Leia e o Mahá Descartes, né? E eu queria, enfim, que a gente talvez tomasse, talvez, como objeto de reflexão, aqui para essa conversa final, o que se fez em São Paulo de lá para cá. E aí tem várias outras figuras importantes, tá? Eu cito os dois, mas também cito o João Batista de Andrade, por exemplo, que é um grande diretor que a gente, infelizmente, não vai praticamente discutir nesse curso, mas que vale muito a pena. Eu encerro por aqui a minha fala, espero ter sido claro, ou não tão confuso assim, e acho que a gente podia começar a discutir a partir de agora. A gente está conseguindo ser bem pontual, né, Luiz? Sim, assim como ontem, a gente conversou bastante no chat aqui, principalmente eu, eu fiquei falando mal do filme do Cury, fui muito amargo, o Cury, mas não tem questões, assim, no chat ainda, não sei se alguém, alguém quer abrir o microfone, a câmera ou escrever no chat. Eu só queria falar uma coisa sobre o Cury, antes da gente encerrar, a gente, infelizmente, também não vai poder tratar da trajetória do Cury depois de Noite Vazia, o que seria interessante. O Cury seguiu dirigindo filmes, seguiu a caminhada dele, até os anos 2000, ele morreu acho que em 2001, ele é conhecido por um filme, pelo filme da Xuxa, o tal do filme da Xuxa, ele é o diretor, né, o amor, estranho amor, né, mas o elemento erótico vai ter uma força cada vez maior nos filmes do Cury, mas a gente, enfim, não vai poder discutir muito, esse diretor, ele vai sair um pouco do nosso curso. Mas aí, acho que é isso, gente, se alguém tiver alguma questão, um comentário, uma impressão, uma brisa. Eu vou fazer uns comentários, então, até para ver se estimula o público, sobre a... Mas é isso, na verdade, acho que são coisas que você disse, assim, né, já, na verdade, não vou acrescentar nada. Que é isso, né, eu falei ontem, né, o desafio é um filme urbano e tal, mas passa em espaços externos, internos e tal. Aí eu até pus isso no chat, eu acho que o desafio, e isso vale para o Noite Vazia também, são filmes na cidade, na cidade, tipo, num apartamento, ou num bar, etc., na cidade. Enquanto o São Paulo S.A. é sobre a cidade, né, e aí, justamente, só o fato de ele filmar a cidade, ou prédio, ou viaduto, né, ou concreto, já é uma outra coisa, né, e aí, para além disso, tem a... A cidade é agente dramático, como você disse, e discute temas urbanos, eu, pelo menos, penso muito nisso, que o filme urbano é o filme que discute temas urbanos, então, por exemplo, já que você citou a Juliana, São Paulo é sinfonia da necrópole, né, está no título, né, tipo, além do título fazer a brincadeira com sinfonia da metrópole, o filme é sobre especulação imobiliária, um tema urbano, urbanístico, ou então, por exemplo, Bandido à Luz Vermelha, aí já não é um... o que o filme discute não é um tema urbano, mas a cidade, além de agente dramático, eu vou acabar falando tudo isso de novo amanhã, a cidade é apropriada pela forma do filme, né, o filme tem um andamento, uma condição, etc., que absorve determinados ritmos e signos da cidade, né. Ah, e outra coisa, você citou, né, o São Paulo S.A., o momento que ele escolhe se passar, que é, tipo, cinco anos antes do momento que ele é realizado, é às vésperas da eleição do Jânio Quadros, mas é o momento do Juscelino presidente, né, então, é isso, né, assim, São Paulo acaba virando o microcosmo do nacional desenvolvimentismo, né, e aí acho que por isso também a questão do carro é tão forte, né, é uma das principais pautas da esquerda nacionalista ao criticar o Juscelino e tudo que está acontecendo é a fabricação brasileira de carros de montadoras estrangeiras, né, eu acho que é com isso que aquela fala do Carlos Brinca, né, por que isso? Porque é uma esquerda mais nacionalista criticável, é por que a gente não cria indústrias automobilísticas ao invés da gente usar a nossa mão de obra, a nossa matéria-prima para dar lucro para a Ford, né, estadunidense, né. Até quando o José Ramos Tinhorão vai criticar a Bossa Nova, e a Bossa Nova acaba sendo, virando emblema dessa modernidade Juscelino, de forma até ao certo injusta, né, a Bossa Nova não merece o que ela virou depois do Manuel Carlos passar por ela. Mas, enfim, quando o José Carlos Tinhorão vai criticar a Bossa Nova, ele fala que a Bossa Nova é uma música Ford, não é uma música montadora, né, os caras fazem no Brasil música estadunidense, os caras estão tocando jazz no Brasil. E não é bem assim, mas, enfim, é uma crítica de um nacionalista hardcore ali naquele contexto. Posso fazer dois comentários antes de comentar a fala do Ariel, rapidão? Claro. Acho engraçado assim, acho interessante o seguinte, né, mesmo, inclusive, filmes muito convencionais, né, então, por exemplo, eu citei rapidamente um filme chamado O Pagador de Promessas, O Pagador de Promessas é um filme muito famoso, ganhou Palma de Oricanes, né, é um filme bastante convencional, mas o espaço urbano ali, ele é fundamental. O filme se passa na escadaria da igreja do Santíssimo Sacramento de Salvador. E esse é um dado que constrói o filme, que constrói a narrativa. O Zé do Burro fica lá na escada e a expectativa é que ele passe da escada para a igreja, ele está num espaço de passagem, só que ele está num espaço de passagem o filme inteiro. E esse espaço de passagem é um espaço fundamental da visualidade de Salvador. E nem é um filme para frentex, para falar com uma pessoa um pouco antiga. Mas, pensando nisso que você falou, Luiz, sim, a referência é Getúlio, é Getúlio, olha, eu vou falar uma besteira, é Juscelino, isso é fundamental, mas, ao mesmo tempo, e eu acho que, às vezes, a gente perde essa especificidade, é como São Paulo também se localiza nesse Brasil JK. Então, por exemplo, na eleição de 1954, se eu não me engano, o Roberto Simonsen, presidente da Fiesp, foi eleito senador, derrotou Cândido Portinari e se elegeu senador. Morreu um ano depois, dois anos depois, morreu longo depois de assumir, a imagem de São Paulo vende de si mesma, né? Desde o pré-modernismo, São Paulo vende a imagem de si mesma como a indústria brasileira, sendo que, na época do pré-modernismo e do modernismo, São Paulo era uma província cafeicultora, né? Exato, exatamente. E pensar que é um momento em que a política paulista está muito tensionada entre duas figuras que, no plano nacional, não se articulam com ninguém. tem o Jânio Quadros, que se torna presidente por um pequeno partido e é apoiado pela UDN, mas não é da UDN, e o Adhemar de Barros, que também se lança a candidata à presidência várias vezes, mas também não constrói uma articulação nacional como o PTB, o PSD, ou a UDN, né? Ou o PCB, enfim, né? É isso, só queria acrescentar isso. A gente pode passar para as questões, né? Você quer que eu leia para você ou você mesmo, né? Agora o Paulo também fez um comentário mais longo, você quer que eu leia ou você prefere? Pode deixar que eu leia, está de boa. Beleza. Então, ó, Ariel, poderíamos pensar nesse gênero de filmes com a temática urbana, de fato, que outros filmes podem ser equiparados nesse gênero, tipo o Manhattan, por exemplo. Não dá, eu acho, para falar sobre um gênero, né? Os filmes sobre cidade não são gênero como a gente fala, por exemplo, em Faroeste, ou... Noir. Noir, cinema portográfico. Noir, talvez seja o gênero urbano, né? Exato, exatamente. O filme Noir, ele é um... Assim como o Faroeste é um gênero fundamentalmente rural, o Noir é um gênero fundamentalmente urbano, sim, né? Então, assim, o que dá para dizer é... E até porque, muitas vezes, o cinema moderno vai quebrar os protocolos do cinema de gênero, né? Mas, de qualquer maneira, dá para falar de diretores que exploram as cidades de maneiras específicas. Então, por exemplo, você citou o Manhattan, né? Do Woody Allen, que, de fato, é uma pessoa que tem uma relação obsessiva com, sei lá, uns 800 metros quadrados que ele circula, né? Mas, isso aparece também em outros diretores. Então, por exemplo, vamos usar mais uma vez o exemplo do Fellini, né? O Fellini, ele é, nos filmes do Fellini, a vida noturna de uma porção de cidades do centro-norte da Itália é um tema fundamental, né? Um dos filmes pioneiros da Nouvelle Vague é um filme que se chama Paris nos pertence, Paris nos é partilhão, né? Do Jacques Rivette, né? É um filme que vai, quer dizer, a cidade de Paris, ela começa a ser atravessada, e ali não é nem por um diretor, né? É por um conjunto de diretores que vai escarafuchando a cidade de Paris. É interessante como ela vai ganhando uma visualidade ali específica também. Então, eu acho que tem muito mais a ver com trajetórias de diretores, muitas vezes, evidentemente, por questões pessoais, claro, né? No caso do Woody Allen, isso é óbvio, né? Mas em outros também, no próprio caso do Persson, né? Não sei se respondi, Ariel, e não sei se você quer acrescentar alguma coisa, Luiz. É, o Mano Carlos dos Estados Unidos, né? É, é. Bom, Paulo Henrique, o que eu percebi é que mesmo sendo sobre a cidade, não deixa ainda mesmo de ser um retrato da cidade. Se pegarmos a câmera e sairmos filmando, vemos que existe uma ampla gama de recortes sociais, as formações urbanas, prédios, as comunidades, o morador de rua, etc., e dentro disso também uma variação social. Por exemplo, do Arocha até a Luiz, muitos prédios são moradias em cortiços. Então, o recorte desses filmes é voltado para uma São Paulo de classe média que estava em transição para cima e para baixo nas escalas sociais. Sim, é um recorte. Todos, né? Quando eu falo em estilização, leia-se e recorte. Estilizar é recortar. É reduzir a realidade a uma imagem. Então, você tem razão. A cidade destacada pelo filme do Persson é uma cidade dessa classe média que subiu, mas vive uma crise, aí sim é a vida vazia, aí sim é um vazio qualificado em termos de classe. Porque não tem perspectiva, porque não tem... É um vazio existencial. Aliás, o Valmor Chagas, pouco antes de fazer o São Paulo S.A., ele foi o ator que fez o Rinoceronte do Ionesco, a montagem do Rinoceronte em São Paulo. Uma peça que tem muito a ver com esse contexto também. de uma classe média que ascende, mas não... Não. Não se satisfaz. O Carlos claramente não se satisfaz com o que ele alcança, digamos assim, na vida. E, ao mesmo tempo que ele não se satisfaz, ele também tem uma cena do filme em que ele está discutindo num museu. Não sei se você lembra disso, Luiz. Uma das pessoas com quem ele tem uma relação e ela começa a descrever para ele o Guernica do Picasso, mas ele não conhece o Guernica do Picasso. Então, tem uma série de questões ligadas à origem social, porque ele é uma figurinha. A ciência, o curso de inglês marca muito isso. Repito que essa é uma das cenas, é um dos pontos altos do filme. É muito bom, gente. É muito bom. Aliás, o curso de inglês também é emblema desse justelinismo, né? Exatamente. É tipo, é um momento em que o mercado de trabalho brasileiro está iniciando o que dos anos 90 para cá virou meio regra, que é tipo, precisa falar inglês. Para qualquer empreguinho você precisa falar inglês. E é isso, né? Eu acho fantástica a cena do inglês. E a cena do inglês ela é fantástica porque é um inglês, é aquele inglês bem verbo to be, assim, é uma coisa bem, bem essa, bem caricata quase, sabe? Mas o que eu te diria, só Paulo, só para fechar a sua questão que eu achei bem importante, tá? Aqui e ali, você deve ter visto que escapa, né? Uma favela aqui, né? As fábricas, elas são montadas na periferia de São Paulo. Um pouco além, na verdade, da periferia de São Paulo, né? Depois essas regiões vão se urbanizar, né? São Bernardo, Santo André, mas elas são, então tem esse espaço das fábricas, isso é algo novo, esse espaço que não é campo, não é cidade, não é nem periferia ainda da cidade. Mas a coisa vai mudar, e aí eu já adianto um pouquinho a questão, já no filme do Oswaldo Candês que a gente vai comentar amanhã, A Margem, né? Aliás, o próprio título já sugere, aí vai mudar um pouco a chave. Aliás, só antecipando uma questão, a própria literatura passa por esse processo, né? Se vocês pegarem as obras do Mário de Andrade, por exemplo, os contos novos do Mário de Andrade, ou mesmo os contos de Belas Artes, ainda trata desse subúrbio ainda mais urbanizado. Você pega os livros do Oswaldo de Andrade, a Penha é o lugar mais distante que ele vai. Ou a viagem de Bondi para Santo Amaro, por exemplo, nos Condenados. Mas, quando a gente pega uma escritora como a Carolina Maria de Jesus, que escreve sobre e na favela do Canindé, e a favela do Canindé é precisamente o espaço que a gente vai discutir amanhã, isso é interessante, tem uma relação direta aí, a gente percebe que existe, que esse espaço ele começa a ser incorporado não apenas pelo registro cinematográfico e pela estilização cinematográfica, mas também pela estilização literária. E aí, aí é um limite meu, talvez do Luiz, aí o que eu queria saber, quem leu a Carolina de Jesus, como que houve uma apropriação da obra dela, se ela foi lida por esses diretores, se ela não foi lida, isso é importante. Eu sei, posso dizer da minha pesquisa, que o Paulo Emírio Salis Gomes tinha o livro na biblioteca dele, só sei até aí. Se ele leu, não sei. A gente tem muitos livros que a gente não lê, né, gente? Mas é isso. O Roberto escreveu sobre ele, não escreveu? Acho que depois. O Antônio Cândido escreveu, aliás, ele escreveu uma outra escritora, essa escritora, essa rural, a Ruth... Não, não é Guimarães. Ruth Guimarães. Ruth Guimarães, sim. Que tem toda uma relação com Mário de Andrade, saber que ela vai encontrar o Mário de Andrade. E é importante, porque, por exemplo, quando, em 1970, vou fazer uma pequena viagem aqui, o Adoniran Barbosa lança o seu primeiro disco, não sei se é 70 exatamente, tá, gente? Mas é algo contemporâneo ao primeiro disco do Cartola, né? É interessante observar que o encarte do disco é escrito pelo Antônio Cândido, ou seja, existe um movimento da intelectualidade paulista, um olhar para... O Antônio Cândido é um veterano a essa altura, em 1970, né? Para olhar para as produções literárias ou para as estilizações que não vêm da literatura paulista consagrada, ou da canção paulista consagrada, que vem da Dona Anan Barbosa, por exemplo, que vem da Ruth Guimarães, por exemplo, que vem da Carolina Maria de Jesus, por exemplo. Posso falar um negócio assim que não tem nada a ver, assim, com... A ver com o tema da aula, mas não a ver, né, com o cinema brasileiro moderno, com os anos 60 e tal, mas pensando, por exemplo, na pergunta do Ariel, um gênero urbano, cidade como personagem e tal, e é isso, você pôs um slide ali do Marco Dutra, eu vou falar da Juliana, assim, que eu sou fã mesmo, então, disseminar a palavra, é um filme que eu recomendo para todo mundo, é um filme, acho, de uns três anos atrás, chama As Boas Maneiras, e, por exemplo, As Boas Maneiras não discute temas urbanos, urbanísticos. As Boas Maneiras é um filme de lobisomem, mas, na composição das Boas Maneiras, são muito importantes, por exemplo, as vistas do apartamento da protagonista que dão para a Ponto Saiada, no Brooklyn, em São Paulo, que é uma região de novo rico, então, isso é importante, não é Higienópolis, não é o Jardins, é o Brooklyn, e o filme tem todo, na narrativa, na trama, o filme tem toda uma relação com a Linha 9 Esmeralda da CPTM. A Ponto Saiada fica do lado da Estação Berrime, da CPTM, e uma outra personagem principal do filme é a empregada da casa da protagonista rica, e ela está sempre pegando o trem para ir para a favela onde ela mora, provavelmente no Grajaú, que é onde o filme, que é onde a estação, a linha de trem termina. Em outro momento, o filme tem uma sequência chave, que é feita com todas as convenções possíveis do gênero terror estadunidense no Shopping Eldorado, facilmente reconhecível. O Shopping Eldorado também fica nessa mesma linha de trem. Aí, por que eu disse tudo isso? Para dizer que mesmo um filme, entendeu? Esse filme eu chamo de urbano. Eu sei lá se ele configura um gênero, se ele configura uma tradição específica, mas mesmo que o que ele queira contar seja uma trama de lobisomem. E é isso. Melhor deixar claro também que os terrores da Juliana são sociais todos. Então, tem toda uma discussão de desigualdade social, escravidão, heranças da escravidão, etc., nessa trama. Mas, enfim, é isso. A trama é sobre isso e com o lobisomem. Mas, veja como a cidade assume um outro papel. E aí, enfim, uma outra coisa que eu penso também. Quando Noite Vazia passa, quase, sei lá, 80% deles se passa dentro de um apartamento, eu fico pensando isso, assim, Noite Vazia poderia ser filmado em Milão, em Paris, em Nova Iorque, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, né? Qualquer cidade maior que tenha prédios, que tenha grandes avenidas como a Avenida São Luís é na Noite Vazia, poderia se passar a Noite Vazia, que dois burgueses vão beber com duas prostitutas. Isso pode acontecer em qualquer cidade do mundo. Agora, o bandido da luz vermelha, por exemplo, ele poderia se passar em outras cidades do mundo? Poderia. Ele poderia se passar em Buenos Aires, ele poderia se passar em Bogotá, ele poderia se passar em La Paz, mas ele não poderia se passar em Paris, de jeito nenhum. Porque ele está, a temática ali é uma hipermetrópole periférica, subdesenvolvida. Ele não poderia se passar em Paris, ele não poderia se passar em Manhattan, como todos os filmes do Woody Allen. São Paulo S.A., aí, no caso do São Paulo S.A., ele não poderia se passar em cidade nenhuma, só em São Paulo, e não só por causa do título, mas por ele querer estar discutindo essas questões da industrialização, do desenvolvimentismo, etc., aqui nos anos 60, onde é que está? em São Paulo, a gente tem que pensar também que esse momento, o Rio de Janeiro ainda é a grande metrópole brasileira, pelo menos em termos de atração cultural, São Paulo vai virar essa coisa de, ah, onde todos os eventos culturais do país acontecem em São Paulo, isso é, sei lá, acho que nos anos 90 para cá. Nos anos 60, o Rio ainda ocupa esse espaço, não é por acaso que o Cinema Nova, Bossa Nova, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, etc., esses caras são cariocas, não são paulistas. O que vai começar a girar a engrenagem cultural para São Paulo são os festivais da canção e depois o tropicalismo, porque o tropicalismo, inclusive, também, apesar de eles serem baianos e tal, vai ter uma coisa com a cidade de São Paulo. Eu fui super longe. Queria só complementar, então, algumas coisas, mas é engraçado, né, às vezes a gente não reconhece, então, um filme famosíssimo como Bang Bang, do André Tonati, eu demorei muito tempo para entender que cidade era aquela Belo Horizonte, né, é muito inesperado, inclusive, né, mas, assim, queria só comentar algumas coisas interessantes. O Luiz falou desse filme, o Luiz já esqueceu o nome de novo, As Boas Maneiras? Isso, valeu. Esse filme, ele se insere, como a gente está falando de estilização, numa questão super atual, né, em como disputar imagens que são colocadas para a gente, inclusive, de cima para baixo, porque a Ponto Estalhada, ela é, entre outras coisas, um grande golpe publicitário, né, ela é algo que absolutamente inexistia como imagem da cidade de São Paulo e, em um ano, ela passou a absolutamente existir, até porque ela tem vinculações com a grande veiculadora de imagens da cidade de São Paulo, que é a Globo, né, para quem é mais de São Paulo, é o fim da jornalidade, da avenida jornalista Roberto Marinho, né, onde fica a sede da Globo na cidade de São Paulo. Lembro muito bem. Então, existe uma disputa da construção, e acho que isso é interessante, pensar que o filme da, no caso, das Boas Maneiras, existe uma disputa por esse espaço, e é o espaço, o espaço da Várzea do Rio Pinheiros, que passou por um processo de gentrificação muito violenta nos últimos anos, né, a favela Real Parque, por exemplo, que foi o último remanescente ali na região, que foi toda ela atropelada, e que impede aí uma memória popular, digamos assim. A imagem da São Paulo, a São Paulo dos anos 2000, a São Paulo de Torre de Babel, para quem é um pouquinho mais velho, é uma São Paulo da Berrine, é uma São Paulo daquela calha do Pinheiros, dos prédios, do prédio da Microsoft. Isso é uma questão. E é interessante pensar... Final dos 90, na Torre de Babel. Final dos 90, final dos 90, exato. E eu queria até pensar nisso que o Luiz falou, porque existem, existe uma geradora de imagens sobre São Paulo, e essa é interessante, um novo ator aí que a gente pode discutir, que é a Netflix, que gera imagens sobre a cidade de São Paulo, a gente tem já, eu conheço, eu não acompanho tanto, mas penso aqui, por exemplo, em Bom Dia, Verônica, e mesmo em 3%, o Itaquerão está lá, 3% ele pega um símbolo da cidade de São Paulo, mas ele desloca, então é diferente, mas Bom Dia, Verônica, é um pouco esse processo que o Luiz escreveu. A cidade está esquartejada, ela não tem uma configuração única, não é São Paulo, o filme cabe, no entanto, num número limitado de cidades, não é uma cidade, é uma cidade de terceiro mundo, digamos assim, embora, numa relação entre centro e subúrbio, não tem periferia extrema, tanto assim ali, tem sítio, é como se pulasse da Moca para Caieiras, da Moca para Atibaia, vai de um lugar direto para o outro, é uma ponte. Alguém falou, deixa eu só recuperar aqui, na direita o Ariel, falou do Kleber Mendonça, sim, né, o Kleber Mendonça Filho, tanto no Bacurau, no Bacurau não, desculpa, tanto no São Ao Redor, quanto em Aquários, ele explora o espaço urbano, a construção do espaço urbano do Recife e de algumas regiões específicas, tanto que é muito comum, a gente, quem não é do Recife, quem não é de Pernambuco, perde algumas questões, perde algumas referências, a gente boia, eventualmente. Isso é significativo. Talvez, Luiz, o Som Ao Redor é um filme que tem que ser ali. Exato, exatamente, o Som Ao Redor tem que ser no Recife. Agora, apesar de que o Som Ao Redor, a gente falou muito nas outras aulas de, hoje em dia, é muito difícil se propor esforços de síntese. Eu, particularmente, o Som Ao Redor é um dos meus filmes preferidos. E eu, particularmente, acho que aquilo ali propõe um esforço de síntese de 100 anos de história do cinema brasileiro e de 500 anos de história do Brasil. Mas, ainda assim, tem que ser no Recife. Porque o Recife é o lugar que teve a colonização que teve, e por aí vai. E mesmo se a gente pegar um filme como os filmes, do Adelaide Queiroz, um diretor de Brasília, mais uma vez, ele está muito ligado à construção do espaço brasiliense, à construção da Ceilândia, à construção da relação entre o plano piloto e as cidades satélites, à questão extremamente atual do entorno, em Goiás, né? A mesma coisa, o Luiz citou ontem, uma das coisas mais bonitas que foram feitas nos últimos anos, que são os filmes do Arábia, por exemplo, ou... Afonso Ushowa. O Afonso Ushowa são duas pessoas, né? A Arábia é um caralho, né? Pelo amor de Deus, assim, outra grande recomendação, gente, quem não assistiu a Arábia, que filme? E ali, né, no Arábia nem tanto, isso aparece, né? Mas é também uma construção de um espaço urbano para gente, muito enigmático, porque a gente não associa, por exemplo, essas cidades históricas do Ouro Preto com o problema da proletarização, no entanto, o nosso país vive da exportação do ferro e esse ferro de algum lugar há de vir, e é do bom e velho quadrilátero ferrífero, o mesmo do Drummond, né? As técnicas avançaram, voltou a valer a pena explorar aquela região, né? Daí vem o fenômeno Aécio Neves, em termos econômicos, né? Mas é interessante pensar na exploração, e isso é uma coisa que o Luiz falou ontem que é muito interessante, a multiplicação das cidades que passam, portanto, a ter um tratamento próprio. Porque se a gente olhar o cinema dos anos 60, não é à toa que a gente vai centrar o nosso olhar em São Paulo, no Rio de Janeiro, essas cidades, e em Salvador. Essas cidades têm uma constelação de imagens. Existem outras imagens de outras cidades? Sim. Eu vou citar um exemplo interessante. Não sei se todos aqui conhecem, um diretor chamado Silvio Bach, ele é um diretor vivo, produzindo, Silvio Bach é um diretor paranaense, e os primeiros filmes do Silvio Bach se passam em Curitiba, se passam em Curitiba. Ele tem um filme que se chama Lance Maior, e a cidade de Curitiba é um elemento fundamental no filme. Aliás, é um dos primeiros filmes da Regina Duarte. Novíssimo. É um filme bacana, um filme interessante, ou seja, que veicula imagens daquele espaço urbano. Mas são raros os filmes, é muito concentrado mesmo em São Paulo e Rio de Janeiro. Nem Belo Horizonte, né? Sabe um filme que me veio à cabeça para a gente fazer uma ponte do São Paulo S.A., por exemplo, até uma outra São Paulo que é a do Boas Maneiras, por exemplo, porque daí, né, depois você falou do Torre de Babel, da Berrine, Nova Faria Lima e tal. Em 2002, um outro filme urbano que também só pode se passar em São Paulo é o Invasor, né, do Beto Brant. O Beto Brant também é um cara muito do cinema urbano em São Paulo, tanto que o Beto Brant é um cara que tem uma relação muito só dele, assim, no Brasil, com o cinema policial, com o thriller, enfim. Mas O Invasor, não por acaso, tem o Sabotage como ator e personagem, ator interpretando a si mesmo. quando a porta do trem abre na Estação Berrine, você vê a favela do Canão, que quem escuta Sabotagem está lá, a favela do Canão nas músicas do Sabotage. O Sabotage está cantando no momento que, para existir uma Berrine, a favela do Canão está sendo atacada pela especulação imobiliária, pela burguesia, etc. E eu acho que isso aparece nas contradições mostradas ali no Invasor. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, que o Invasor está narrando o início de um processo que, 20 anos depois, está nas boas maneiras, gerando lobisomens. E a gente não tratou aqui, e acho que a gente está fazendo esse salto sem tratar de alguns lugares intermediários, que é uma grande figura, que, infelizmente, a gente não vai poder tratar, que é o Carlos Raichemba. Aí, só um parênteses, para quem não conhece, o Carlos Raichemba, ele já é atuante no final dos anos 60, Uma Rua Tão Augusta, por exemplo, que é o primeiro curta dele, acho que é de 69, 68, e ele é uma figura muito importante, até porque esse, sim, trabalha de uma maneira explícita com a colagem. Se vocês puderem assistir, por exemplo, um filme como Lilian M, Relatório Confidencial, ou mesmo filme Demência, enfim, né, Alma Corsária, é um diretor que vai trabalhar com colagens, então, de repente, tem um sonho, a pessoa está sonhando, na verdade, com Hong Kong, ele pega umas imagens de arquivo de qualquer lugar que tenha chinês e coloca. O Lilian M também, é uma plantação de chuchu, de repente, ela dá um pé na bunda no marido e vai embora para a cidade, enfim, fala sobre tortura, fala sobre prostituição, enfim, é uma colagem de espaços diferentes que, o Lilian M, se eu não me engano, inclusive, ele foi construído de acordo com gêneros musicais da casa, dos discos do pai do Carlos Reichenbach, né, cada parte do filme tem um tipo de ambiente sonoro diferente, né, acho que vale a pena, acho que o Lucas podia passar essa referência aí para todo mundo, né. Mais alguma questão? Então, boa noite de novo, gente, espero que vocês estejam gostando aqui, eu sei que é cansativo esse modelo que a gente escolheu de tudo numa semana só e tal, mas aí, pelo menos, todo mundo fica livre já em uma semana, vocês e nós. acho que é isso, né. Então, tá, gente, amanhã, amanhã, São Paulo novamente, assim, dois filmes em São Paulo e sobre São Paulo. Exato. Então, Lucas, você tem uma tarefa, aos demais, eu me despeço aqui, a gente...